E estamos live! Olhem para este lado, olhem para este painel de luz que a gente tem aqui hoje. Jéssica Cipriano e Luís Sequeira. Ó Luís, tu não sabes a quantidade de malta que mandou mensagens no último ano, comentava vídeos no Instagram e no Facebook e no YouTube. Tens que convidar o Luís Sequeira para ir aí, não imaginas quantas, mas recebi boeta de mensagens. E finalmente, a semana passada, acho que foi a semana passada, o Luís tinha colocado um vídeo no Instagram cantar o Love of My Life e eu fui lá comentar isso, agarrando a guitarra e para a semana, quarta-feira, vem a Santarém, vem jantar a Santarém. E ele disse, então até já. Mas nada, é que foi mesmo isso. Eu gosto de malta assim. E eu coloquei-me. Foi bem de louco. Eu gosto de malta assim, pá. É que foi, a Jéssica comentou e gostou, dizia que adorava e tal, aquelas coisas, né? E tal? As mentiras dela. E depois o David. Explicam e tal. E depois tu numa de quase que ordenar. Pá, é assim, traz a guitarra e a gente janta para a semana e vens cá. Sabes que eu sou um gajo do campo, ordenhar é comigo. Está bem, exatamente. O povo é quem é mais ordenho. O povo é quem é mais ordenho. Portanto, a noite hoje vai ser passada com estas duas almas que estão aqui. Boa noite a todos, já agora. Tu já viste isto? Já viste isto? Já me sessou na ocasião? Já tinhas visto. O ecrã é a malta que está a entrar em direto aqui connosco, que vão acompanhar, vão fazer parte deste serão. E às vezes pagam cervejas. Às vezes pagam cervejas à gente. Mandam-vos por MBWay? Não, é a malta. É os chamados superchats ali do YouTube. Às vezes há a malta que aparece ali, é crãs gigantes. E essa malta a gente tem que fazer o pedido que eles mandam. E essa malta é essa aí. Quando eles pagam, é regra. Quando eles pagam, é o povo é quem é mais ordenho. Já agora saúde a todos. O povo é quem é mais ordenho. A malta que está aqui. Ei, José Eduardo. Ei, a raízes. Sabes que o raízes da Jéssica... Tu não estás a perceber. Aquilo no TikTok, eu já vi um vídeo no TikTok com 4 milhões de views, que entretanto apagaram. Pois foi. Sacaná, pagou o vídeo. Desgraçado. Mas isso não era do raízes? O que se passou? Era da Barbie. Era da Barbie, pois era. A Jéssica fez uma... Ela quando vê que há um ano e tal, se calhar. Está doido. Foi em junho, assim. Foi há tão pouco tempo. Foi junho. Foi junho. Já aparecia um ano e tal. Ela fez uma versão da Barbie Girl aqui. Não, nós fizemos uma versão da Barbie Girl. Foi só... Sim, mas a tua voz. Foi só das coisas mais inacreditáveis. Foi legal. E depois, ela fez também uma versão do raízes, que é um tema do Gente e Kappa. Mas ela... Ah, é mesmo tua? É. E aquilo... Aquilo é qualquer coisa. Rapaz, nada como eu para aquele tema. E para ela, Jéssica, assim, criança. Ai. Opá, clara, estou com uma voz destas. Sabes que eu... Estás com uma voz destas? Não, não. Uma voz destas. Ah. Porque eu, vou-te ser sincero, eu não sabia que tinhas... Eu estou a falar assim, estou com uma voz destas vezes. Eu não sabia que tinhas este... Como é que te chamas? O Carlos. Este suquete. O Carlos. Que é... Quando vi a circular a versão do creep da Jéssica... Ah, tu viste isso. É que me dei conta que tinhas um programa no YouTube. Olha, obrigado Jéssica. Obrigado Jéssica por isso. Não, com toda a honestidade mesmo. E pá, estava uma coisa mesmo tão incrível. Eu já disse a Jéssica, mas ela está farta de ouvir o mentiroso. De vez em quando, aquilo que eu te aconselho é, de vez em quando, sempre que possas, vai olhando aqui para o ecrã, porque não estamos só nós os três aqui e tal. Está toda uma comunidade, não é? Estão aqui mais três deste lado. Exatamente. Sentados a becopes, porque a gente tem pessoas que só vêm para aqui a becopes. Expertos. Mas nada. E tens aqui, depois, mais malta que faz parte disto, pronto. Daniela Ribeiro, Jéssica, podias cantar a minha joia. Luisaço. Boas todas por aí. Elas estão sempre a falar com a gente e pronto. É uma comunidade muito gira. Isto é tipo nos anos 90 que havia o Mirco, no início da internet havia o Mirco. A gente, não, esquece. Esquece. Sabes que é assim, passa-se o seguinte. Dizemos-lhe Jéssica. David, estás corta. Eu nasci em 93. E eu dois. É isto que se passa. Estás se sentindo bem? Precidas de alguma coisa, queres uma arruinha? Pronto. Em 93. Tinha eu 13 anos já. Manuel, já estão aqui a pagar 10 euros para tu cantar numa canção, estás a compreender? O Emmanuel, vocês já sabem que o Emmanuel não tem casa, portanto, quando a gente abre a porta, o Emmanuel já está ali à espera que a gente deixe entrar nesta humilde casa. Até porque o Emmanuel, logo à noite, mas isso é mesmo para o final, logo à noite ele tem uma canção que quer, uma canção hoje, que ele quer cantar, uma. E é uma canção que ele escreveu para os homens. Como é que é, Emmanuel? Como é que era? O que é? Estás bem. Estás bem. Eu não estou cá. Agora ele não está cá. Pronto. Eu não estou cá. Olha, vamos começar com música. O que é que eu proponho? Proponho a toda a gente que vai entrar no chat, para já que me digam só uma coisa. O som foi todo alterado hoje. Todo alterado. Ok? E eu vou pedir que vocês, eu acho que alterado para melhor. Acho para melhor. Porque eu percebi que nos últimos dois, três podcasts, de vez em quando um dos micros estava a distorcer. E então foi tudo refeito do zero para agora estar supostamente imbecável. Vamos só escrevendo, se estão a ouvir bem, se o piano, olha aí, se o piano juntamente com a voz, também parece do vosso agrado, se a guitarra está fixe, faz só um bocadinho, olha Luís, só para a malta perceber se... Faz aí qualquer coisa. Faça a barriga, faça. Só para ver se o som está fixe. Só qualquer coisa. Pronto. Para mim podes baixar um bocadinho a guitarra, faz só um bocadinho. Olha para mim também. Para ti também. Está um bocado abjardado, está. E para vocês, o som está topo, diz o Claudio Ribeiro. Portanto, imbecável, do melhor. Estamos a ouvir bem. É bom sinal. Vou só baixar um bocadinho de guitarra para eles. Vejam, se vocês aí em casa também precisam que eu baixe a guitarra um bocadinho para vocês. É, eles estão a dizer que está um pouco alta. A guitarra está um pouco alta. Pois isto com a ajuda da malta é sempre muito melhor. Claro. A gente depois faz um som top. Vou cantar aquela. Pronto. Baixei ligeiramente a guitarra lá para casa, a partir assim. Então olha, quem é que vai dar aqui... Começar a cena. Começar a cena. És tu. Todos. Porque o Luís se quer é a primeira vez que vem aqui. Pois é. Exatamente. Depois de treinar. Vamos só ficar a olhar para ti e a fazer pressão. Ó Luís se quer é, eu percebi que tu estás a coçar todo. Não, sabes o quê? É que eu canto assim e a cadeira está assim, só que não é rotatória. Não, eu percebo que era por causa do futebol, do joguinho de estar a dar. Não filho, sou do Benfica hoje. Está bem, mas não é isso. Mas eu percebi que és viciado em futebol. Ah, certo. Já. A paixão. Minha primeira paixão. É como eu. Foi tua primeira paixão? Ele jogou futebol, jogaste futebol de 16 anos. Joguei à bola federado durante 16 anos. E nós quando estávamos no restaurante, assim que começou um jogo de futebol, ele está a comer e de repente faz assim. Acabou a minha vida. E depois falava para a gente assim. Pois. Adoro o jogo, adoro o jogo, acho o jogo lindo, acho o jogo melhor. É um grande jogo, é um grande jogo. É um grande jogo o futebol. Ok, então... Mais da faca. Pode ser da neta. Ok, Nuno. Obrigado, Nuno Martins. Pronto, o empate. Com menos um vai ser difícil. Está ok, está empate? Acho que está empatado. Então pronto, tudo bem. Vamos embora, vamos começar com a música. Sejam bem-vindos. Vamos buscar um copo. Já sabem qual é a ideia deste podcast em direto. Vamos buscar um copo e juntem-se a nós. Vão falando connosco. Vou-te pedir a ti que comeces isto. Luís Sequeira e Jéssica Cipriano. Look at the stars. Look how they shine for you. Everything you... And it was all yellow. I came along. I wrote a song for you. Oh, what a thing to do. And it was called yellow. So then I took my time. All the things that I've done. And it was all yellow. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones Turned into something beautiful And you will know And you will know For you I bleed myself dry For you I bleed myself dry Yeah Yeah Oh, oh yeah, your skin and bones Yeah Oh, oh yeah, your skin and bones Mmm 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 I swam across I jumped across for you What a thing to do And it was all yellow I drew a line I drew a line for you What a thing to do And it was all yellow Your skin Oh yeah, your skin and bones Turned into something beautiful You saw For you I bleed myself dry I know I love you so It's true Look how they shine for you Look how they shine for you Yeah Look how they shine for Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine Look at the stars Look how they shine for you What a thing to do Oh, foi a primeira que lembrei Muito linda Espetacular É assim, para abrir o gelo Espetacular Espetacular E também aproveitámos para ver aqui os volumes Deixem-me só tentar perceber Porque tenho ali, tenho mensagens contraditórias Deixem-me só tentar perceber Espera aí, espera aí, isto é rápido Espera aí Deixem-me só andar aqui um bocadinho para trás Ok Ok Parece-me bem Incrível Parece-me bem Parece-me bem Somos tão lindos É, eu entretanto já subi um bocadinho a tua voz E já baixei a guitarra um bocadinho Ok, boa, boa Yeah Yeah, mas agora está fixe Yeah Yeah Parece-me bem Não, lindo pá Não, até me veio uma laga É As segundas vozes Nove anos depois Não está o ótimo dos jogos de farinha É, pois é É, pode chorar É que és um bocadinho Ficaste, começaste a chorar, Luís Não estou a chorar Mas podia Se fosse outro tipo de momento Porque é verdade O tempo tem um grande poder sobre nós Oi Oi Sim, eu conheço a Jéssica há nove anos Mas nunca mais nos demos assim aproximadamente Formámos a mensagem no The Voice No programa E não cantávamos há nove anos juntos Há nove anos Nós cantávamos juntos no The Voice Numas provas e não sei o quê O Luís Sequeira e a Jéssica Vocês estiveram na edição do The Voice 2014 Em 1937 Exatamente Tu nessa edição ficaste Tem-se segundo lugar Está mal, está mal Eu digo isto Eu vou dizer isto Eu vou dizer isto até ao fim da minha vida Está aqui a minha amiga Há não sei quantos anos Ela não me deixa mentir E toda a gente à minha volta Pode comentar aí Não deixa mentir Obviamente Para mim Sim Não havia dúvida nenhuma Que hoje devia ter ganho o The Voice Então mas vais ter Vais ter que dizer isso ao Drummond Pois bem Está tudo bem Está bem Não, mas eu vou trazer o Rui Drummond aqui E eu venho com ele e digo-lhe O Rui para ele é na boa Eu sei que sim Eu sei que sim Olha Ele é muito fixe Um dia se traz-nos todos para aqui Fazemos assim Fazemos um The Voice David Antunes Vamos fazer assim As regras de hoje Nós escolhemos uma música Tocamos Vamos ao ecrã Ele escolhe uma música E temos que tocar Portanto agora escolhemos nós Nem caso foste tu Agora vamos ao ecrã Estamos a ser pressionados Não achas? Vamos ao ecrã E vocês os dois Cheguem a um consenso Ou cantam um Ou cantam os dois Mas vocês escolhem uma música Olha O Ricardo Antunes Já mandaram quatro vezes a mesma coisa O Ricardo Antunes Ainda ontem pediu The House of the Rising Sun Eu posso cantar Tu cantas The House of the Rising Sun Já cantei aqui uma vez Cantaste? Não Prometo Não, cantaste o Hotel Califórnia Cantei Dancei Não dancei Mas posso dançar Diverti-me Não, não cantaste nada The House of the Rising Sun Eu posso cantar The House of the Rising Sun Cantei Mas canta outra vez Mas não há problema Cantaste? Cantei, prometo Ah, tu canta outra vez Acho que eu vou-te mostrar Canta outra vez Não, canta outra vez Não me lembro Não deve ter sido espetacular Para eu não me lembrar Foi, foi Não se diz assim para mim Estou brincando Estou brincando Tens a certeza? Eu acho que tu fizeste Foi o Hotel Califórnia Olha Não estou senil Eu também fiz o Hotel Califórnia E tu na tua cabeça A casa Do sol nascente Do nascer do sol Era o Hotel Califórnia Era um hotel Vá, bora Estou pronta Cantas esse cinco tom Está passando aqui Vai lá Esse está ótimo É? Esse é que tomo? Acho eu Espera aí É isso Está perfeito Bora, siga a viagem Vamos pôr um ambiente Muito mais deprimente aqui Ok Vai David O que é que sai daqui? É isso aí Amém. 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 Bom, viemos para a semana É assim, tu não fizeste isto outra vez Mais ou menos Prometo, vai lá bem O que é que aconteceu aí? Pronto, uma pessoa está a falar Não, desculpa, se tu tivesses feito isto a última vez que cá estiveste Eu lembrava-me Que delícia, meu Espetacular Espetacular Olha, o comentário é aquele O comentário é aquele O Jorge Farinha De faltar a respiração Eu estava aqui, eu não conseguia respirar-me Eu estava aqui É pá, mas foi delícia Foi, ó Jéssica Ó David Foi Foi só das melhores coisinhas que tu fizeste na tua vida Estás a gostar? Estou a falar sério É não, foi espetacular Sentimento, o sentimento é uma cena Mordeu-te o bicho, estavas inspirada Estava-te a apetecer Jéssica Cipriano, The House of the Rising Sun Não, é muito bom, muito bom Jéssica, eu já tinha dito isto Mas estás mesmo a cantar Fui eu que lhe ensinei Estás mesmo a cantar Ela quando cá veio Falei com ela Falei com ela Ensinei-lhe umas coisas Por acaso o Luís ensinou-me antes de ti Ensinei-te o quê? Umas coisas Ai, por amor, Deus! É pá, sério? Falar nisso, temos que ligar o João Paulo Rodrigo Grande João Paulo Vamos continuar, pessoal Vai, agora Está cheio de nível Ok, a malta escolheu A malta escolheu Agora escolhes tu É pá, sei lá Vamos fazendo à vez Sei lá O ecrã escolhe Posso ficar aqui É assim, também podes te inspirar no que está a acontecer aqui Pois, é pá, há tanta opção Eles pediram muito esta Vocês são muito ruins Quais? Eu estou de acordo O quê? Hã? Isto? O Olha lá Há Aquilo do sangue Aquilo do sangue? Aquilo do sangue Sim Um sangue visceral E perfumado Daniela Ribeiro, muito obrigado Não é não querer Até pode ser Olha, Daniela Ribeiro Eu adoro a canção Só para dizer que a Daniela Ribeiro ajudou a pagar o jantar Muito obrigado, Daniela Ribeiro Obrigado, Daniela Beijinhos Mas o que é que tu queres, Daniela? Escolhe uma Sim, quando é assim Entrará para juntos Escolhe uma, Daniela Uma música Quando enviam um super chato Escolham uma música Se faz ser o outro Por amor de Deus Qual é que vocês estavam a falar do sangue? Estamos feliz É o rosa sangue do Samurileto Ok Que é uma música incrível Cantem os dois Que é uma música que ficou Estou a dizer Marcou pelo menos a minha vida Eu sei Tu cantaste isso no Da Voice Eu lembro Sim, e foi das provas mais vistas naquela altura Claro E de... Pá Acho que foi Se calhar a que eu Contribuí Um bocadinho A minha parte Não é? A maior parte é dos autores E da intérprete Que é neste caso A Marisa Lízia e o Samurileto Já há mais dias Que na final Nós cantámos isso E pá Foi dos momentos mais Mais fixos da minha vida musical Já na final Eu estava a te dizer Há bocadinho Por causa da bola E não sei o quê Isto da música Eu não tinha nada disto planeado Mas queres que eu ponha a bola? Não, não, não Nada disso Era para ficar muito resumido Foi o Da Voice Que virou Meteu-me o chip da música Sabias? Eu não queria Eu entrei no Da Voice Numa desconto e tal Estou aqui E seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser Estás a ver E não tinha E jogavas à bola ainda na altura? E jogava à bola ainda E comia garras Não Engobia Cerveja Não, não estou a falar a parva Não, não Não acontecia nada disso Era mais uma de amizade Toda a gente se deu boda bem Não faltava nada a ninguém Estávamos naquele barracão No barracão cheio de pombos Olha lá É impressionante Vocês tiveram alguma coisa Não É pá, não Sério? Não Não é que tu Pinky promise Faz pinky promise Está bem, mas pediu-me ter tido Sim, não havia problema nenhum Mas não Era a mesma coisa agora esta noite, não é? Vês namorada? Tenho sim, senhora Beatriz que me está a ver Então pronto É muito linda Oh Beatriz Estava a falar do passado Oh Beatriz Acabaste com o Luís Estavas que isso é mais fácil Do que eu acabar com ela Oh pá, olha que estas brincadeiras Olha que o Luís fica a dormir Uma semana no céu Hoje Não, eu amo muito a minha namorada Não, eu não estava a me tirar a Luís Eu estava a me tirar a Beatriz Deixa-me deixar-lhe explicar Vou-te contar uma Vou-te contar uma Vou-te contar uma Agora que eu ia fazer uma declaração Ah, tu faz Não, não, não Faz, faz, faz E depois conta uma Não, é assim Enquanto tu encontras uma pessoa É pá, mas não faças uma declaração Olhar para mim Olhas para a câmara Enquanto tu encontras uma pessoa Luís, olhas para a câmara Não olhas para mim A fazer uma declaração Ela sabe Ela sabe O que é para mim Ah Só diga isto Sabe mesmo O que é para mim Aliás, ela não sabe Eu posso dizer muito E muita coisa Até Até mais me cansar E ela nunca vai saber O que é que vai aqui dentro O que é que ela faz parte do meu Eu quero um homem assim Sabes quando Sabes Sabes Eu quero um homem assim Sabes Sabes a sensação Sabes da sensação Da pessoa correr No próprio sangue Tipo, já não és Já não és tu És tu e outra pessoa Viste, cantou uma música Para a tua mulher Para olhar para ali Olha, vou-te contar Ela sabe que eu canto Sempre canto Canto sempre para ela Vou-te contar uma Eu na terça-feira No dia dos namorados Vou ao programa Da Tânia Ribas de Oliveira À tarde E tu também vais A Tânia é tão querida Eu vou trabalhar A gente já conhece Mas tu também tens que ir Pronto, tem que lá ir Tem que lá ir Vou trabalhar E Pediram-me para eu levar A minha mulher Para cometer os namorados também O problema é que A minha mulher não é nada Destas coisas Nada mesmo Nada mesmo Então ao cabo À tarde eu disse Levanta-te o Emanuel Amor, eu preciso De ir terça-feira E depois disse-te o que era E ao que ela disse assim David faz A ideia dela David faz assim Levas outra Dizes que é de mulher E por mim está tudo certo E não me chateias E por mim está tudo certo Como é que chama a tua esposa? É a Susana A Susana Grande decisão Grande decisão É preciso uma mulher Vamos lá O Pedro C está ali Numa coisa Se chegar a mil Suspetadores hoje Então espera A Daniela chegou a escolher a música O Pedro CC diz Partilhe-lhe o direto Sabes que às vezes Deixa-me fazer Às vezes há um E eu recebo muitas mensagens Ainda bem Recebo muitas mensagens A malta diz É pá, a bola A Jéssica já tem que estar aí A cantar nos Coliseus O Luís também tem que estar Já já Isto depende da malta Ou seja Quem é que faz isso acontecer? Não sou eu Nem o Zé Nem o António Nós só nos mantemos no trabalho E dia após dia Não estamos a competir com ninguém Estamos a competir com o que nós fizemos ontem Sempre E quem faz realmente a diferença É quem partilha Quem gosta Quem vai aos sítios Quem vai aos concertos Quem partilha a palavra Se gostarem efetivamente da música E da Jéssica Partilhe-lhe o trabalho da Jéssica Partilhe-lhe o trabalho do David Antunes E de todos os músicos Que entregam a banda maravilhosa dele Que eu já os vi ao vivo Já disse isto no story Este gajo está contratado Para vir aqui todas as semanas Não, não, não Mas isto é verdade Não é contratado São todos muito e tontos Esta merda não é contratada Isto é mesmo verdade As coisas que têm que ser ditas Olhos nos olhos E de frente e de coração para coração Não há nada que saber O mundo não tem nada que saber Nesta lógica Que eu tenho É uma ideia que eu tenho Que é Enquanto somos verdade Quando somos verdade Tem um benefício maior que todos É que quando há mentiras A gente sente sempre no corpo É verdade Sente sempre assim Aquele arrepio É mentiras e pé de atleta Podemos não saber explicar Mas quando há trabalho Quando há talento A diferença faz-se aí em casa Faz-se na compra de um CD Faz-se no ir ao vivo Ir ver ao vivo o músico Faz-se partilhar as músicas do músico As letras e tudo mais E só para resumir A malta que está Se tiverem a gostar Destas coisas que a gente vai fazendo É isso Sente aí os vossos amigos Mande-lhe para o WhatsApp E dizem Venham para aqui ver Que isto é espetacular Mesmo que não seja Deem-lhes essa oportunidade Não custa nada Só para vos situar A Daniela que nos mandou 10 paus Para de uma minha joia Que tu não sabes Até o canto Como é que canto? A Ia tem que ouvir Pois eu também Eu também pedi a ajudar Tem que ouvir E serve gente A capa Mas é uma música tua Olha Fazendo assim Mais para o final do direto Eu daqui nada Arranjo aqui um tempinho E vou ali Daniela a gente viu A gente viu Está aqui guardado Vamos ver se é possível Podemos fazer sempre sim Ao menos eu te odiasse É uma música tua É o meu original Canta um original para a gente Caso Canta um original para nós Ando lá para cima Caso Caso Está aqui Estás a ver Olha a Beatriz Fica apresentada É a minha ruivinha Luís Sequeira Casas comigo É a minha ruivinha Mas isto é oficial É oficial isto Eu disse-lhe isso Ao fim de um ano Estar a namorar com ela Mas deixes-me um anel A junta A gente filmaste Oh Luís Deves estar a brincar Diz É um pedido oficial Não Ela não faria isto assim Olha que ela é miúda Para fazer isto assim Pois é É mesmo Canta uma música Escolhe uma música Para dedicar à tua Beatriz Sabes qual é? Não sei qual é Isso é muito simples É agora Que é o quê? Desculpa Fui eu que te liguei aqui Desculpa Vai Qual é a música? Olha Estamos em Época de Dia dos Namorados O Luís Sequeira Vai dedicar uma música À sua Beatriz A tua câmera é esta? Está hipnotizado Pronto A tua câmera é esta? Canta para ela Não para a câmera Para a Beatriz E eu não me desco sempre Para tocar Você Ei Bem espelho Eu sei que você me sentiu de alguma forma Você é o próximo A céu Que eu nunca terá E eu não quero ir A casa Agora E tudo que eu posso tomar É este momento E tudo que eu posso respirar É a sua vida Sooner ou later It's over I just don't want To miss you tonight And I don't want The world To see me Cause I don't think That they'd understand When everything's Made to be broken I just want you To know Who I am Can't fight The tears That ain't coming On the moment The truth In your eyes Ajuda-me Esta noite I don't want To see me Cause I don't think That they'd understand When everything's Made to be broken I just want you To know Who I am I just want you To know Who I am I just want you To know Who I am I just want you To know Who I am Assim uma pressão Mais curta Ela é um ganda tonto E para as cordas focares Ela está assim Ok agora Agora estamos em peito Vai esfrega Esfrega Agora vamos afastar um bocadinho Que isto vai para a cabeça Mas chá tudo O que é meu Já não adoramos no sofá hoje Cantem um dueto juntos Escolham qual coisa Os dois Os dois Não sei Há tanta coisa Mas aqui os gostos musicais Podem Não não Está tudo ok Escolhe uma que eu se calhar sei Diz lá Espera aí A Jéssica é uma jukebox Não não Autenticamente Já quando a gente se conheceu Tinha essa vantagem Ela tem um ouvido Tão apurado E é tão afinada Que mesmo que não saiba a música Mesmo sabendo só a melodia Faz segundas vozes na hora Sim sim Que é uma coisa que eu acho Que pouca gente sabe Normalmente faço com meia hora de trás Exato Não é que cantar É que cantar Mesmo que tu não saibas as letras É uma coisa fascinante Que isso só a malta com muita talento é que tem Mesmo que não se saiba a letra Sabendo o tom da melodia principal Fazer uma segunda voz Uma terceira ou uma quinta Ou whatever Não é nada fácil É aquela conta matemática Assim muito Olha o Diogo Santos O Diogo Santos Mandou um superchat E fez logo uma série de pedidos Disse assim Jéssica e Luís Raízes Gota d'água Passeio dos Prodígios Creep em Duo PS Manuel És o barman Vai lá buscar a rodada Eu sei o creep Não sei mais Sabes o creep Queres que tocar o creep Ah mas isto ao piano Fica tão melhor Sim 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 Mas ele toca Ele toca Também mas imagina Vamos Eu não vou sequer ousar Em cantar o creep contigo Não 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 é isso Não não é isso Olha É assim Já te arranjo a solução O David está-nos a ignorar Não desculpa Estava a arranjar O David O Luís não quer cantar o creep comigo Porquê? Não sei Mas podíamos também cantar o high and dry Podia Olha Can't help falling in love em dueto Ai tu chateaste-me Para eu cantar esta porcaria Pois foi da outra vez Em dueto Sabes a letra? Eu ponho Sabes que esses Espera aí ó Luís Esses standes que estão aí Servem precisamente Para vocês Irem ao chato GPT E dizer assim Manda aí a letra do Ao chato GPT Mas olha Ao chato GPT Vamos ao open AI Olha amigo Ó David Mas vais fazer alguma coisa hoje? Ok Não eu toco Posso tocar Posso tocar Ok espera Estás assim Estás em dó Estás em dó Estás em dó Estás em sol Ok Mas dá-lhe tu que eu acompanho Está mais fácil Isto a opinião fica bem mais bonito É verdade Já não estou aqui Estás em dó Vai lá sobre o tom Eu o oriento Exatamente Vê lá o que lhe tens mais confortável Está bem bom Para os dois se calhar Vai lá para a parte do Like a River Flow Só para eu ver Espera aí Para os dois se calhar É melhor Digo eu Aqui Vais um som Estás em dó Estás em dó Estás em dó Estás mais preocupado com ele Porque eu sei que tu vais lá Não perco o escuro Vai lá para a parte do Vai lá para a parte do Like a River Flow Eu não sou Vou admitir Eu não conheço muito bem a música Está aí qualquer coisa Que não está a entrar Olha eu experimento Está a ver Isto assim vai me uma coisa Está muito bom Está muito grave Está muito grave Está bem grave também para ti Ótimo Eu vou dizer Take my heart Vê lá aqui Eu acho que o dó Estás em dó Para ti Vê lá para ti Fica Para mim Mais ou menos Mais ou menos Queres mais para baixo O que é que parece a ti Eu em qualquer uma Tem que jogar Que o que está mais confortável Que a malta Ou que és outra O piano está alto Não esta está boa O David já me tinha pedido esta Escolhe no tom O dó Pode ser Ou aqui Vê lá aqui Ele diga As mãos Segue o tom Sol É pá Este é manhoso Este é manhoso Vê lá aqui Diz Desculpa O que é que se passa Piano muito alto Está bem Eu baixo agora Salve Paulo Vejam lá agora Está muito alto Diz a Daniela Está muito alto Vê lá aqui Pode ser aqui Ele é bem agudo Pode ser Eu sou bem agudo Pode ser Está bem Pode ser Posso partilhar Podes partilhar a letra Pode ser Com o meu Tanto a guitarra Vê Vá lá Faz tu ao piano Em dueto Um pedido ali É Wise men say Only fools rushes But I can't help Falling in love With you Shall I stay Would it be a sin If I can't help Falling in love With you I can't help Surely to the sea Falling so it goes Some things I'm meant to be Take my hand Take my whole life too But I can't help I can't help Falling in love Falling in love With you Like a river flows Surely to the sea Oh darling Darling so it goes Oh darling so it goes Some things Some things I'm meant to be Take my hand Take my hand Take my whole life too Take my hand Take my hand Take my hand For I can't end up falling in love with you For I can't end up falling in love with you É a palavra Eu nunca quentei em sítio nenhum isto Nunca quentei em lá de nenhum Eu também não E sei a moldia porque ouvi na rádio Não sei o que, eu não toco isto Super chat, Mário Faria A cena boa do super chat é que aquilo aparece com uma cor E um gajo olha logo para o ego Isso e ajuda a pagar o jantar Deixa-me fazer publicidade Mário Faria É por causa do Mário Faria que ele está a falar do Luís Bouldo O Luís Bouldo é este artista Este é o André querido Este é o Paulo E este é o Luís Bouldo Pronto, ok Eu só tenho uma Como o Mário mandou duas horas Só tenho uma Só tenho uma Aqui Diz smile Ai que fixe É a música da minha vida Vou citar aqui esta cena Smile Grande música do Charlie Chaplin Mais, peçam coisas Carreira para alguém Ah, desculpa Manda um beijinho à Mariana Manda um beijinho à Mariana Beijinhos Mariana Tirámos uma foto muito linda no outro dia E quem é que se tornou membro do canal? O Gonçalo Vieira E pagou-nos uma cerveja Muito obrigada 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 Vai, olhem para o ecrã Escolhem uma música do ecrã Rosa sangue Vocês prometeram rosa sangue Vamos, pronto Eu para mim vamos O Luís é que está reticente Estás reticente porquê? Ah, porque fizeste uma ganda versão de outra coisa E agora não queres estragar Não, não é isso Não, não Ou seja, porque há um vídeo no YouTube Com uma ganda versão de outra E tu não queres estar Está bom assim Vai ser incrível Olha que Olha que Olha que Olha que Eu na guitarra faço Isto é em domenor Às vezes nasci aqui outras coisas Qual é que é o original? O original é em domenor Só que eu faço em si Porque na guitarra domenor é aquela cena Toca É quase igual É o que tu quiseres Não, toca Eu depois entre a meia Acompanha-me Ninguém Espera aí Deixa-me apresentar Ah Ah, ok Isto é bom para os bloopers Ninguém 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 O drama O drama Adoro o mundo Senhoras e senhores Luís Sequeira Jéssica de Cipriano Com Rosa Sangue Cuidado com o homem Cuidado com o homem Eu vou já começar Ninguém te vai Parar Perguntar Fazer Saber Porquê Vais Teste De-te ofrecer Entender O que Para viver Vê Não basta Ir Voar Seguir O cerco Ao fim Aperta Atrai Morde Engana Só te Cai Não lembra De ti É só Amor Desfeito Rosa Sangue Ao peito Lágrima Que Deito Sem Voltar Atrás Cresce E contamina Tô Tô Olhe em luz A vida Que afinal Ensina Quebra Dobre a dor E entrega Amor sincero Honra Honra Tanto O esmero Cala o desespero É simples Tudo O que é da vida Herdou sentido Tente-se Furtido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido Fala-te ao ouvido E nasces tu Ninguém te vai parar Perguntar Fazer Saber Porquê Por isso Vê Não basta Ir Voar Seguir O cerco Ao fim Aperta Trai Mordenga Na sorte Cai Não lembra De ti É só o amor Desfeito Rosa sangue Ao peito Lágrima Que deito Sem voltar Atrás Cresce e contamina Tole a luz À vida Que afinal ensina Quebra Dobre a dor E entrega Amor sincero Honra Honra Tanto Esmero Cala O desespero É simples Tudo Que é Da vida Herdou sentido Tente-se Furtido Sabe ser Vivido Fala-te ao ouvido E nasces Tu Eu O desespero musicão de Tiago Paes Dias letra de Jorge Cruz interpretação da Marisa e hoje foi Luís e Jéssica e hoje Luís e Jéssica é verdade é tão fixe estar no meio de gente talentosa e a curtir da música só para curtir não havia plano não há nada vai com o que der na alma e acabou a conversa mas a música é isso mas sabes que há de ter sentido com certeza há algum dado a altura da tua vida algum desvirtuamento na tua cabeça sobre o que é que afinal para ti será a música por muita influência da indústria das pessoas, da opinião dos outros que conta sempre muito mas há sempre um bichinho que chateamo-nos com a música às vezes é pá, mas eu tenho uma música eu faço o que eu fiz na 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 é pá, aquilo já está no sangue aquilo já está no sangue já está no sangue já, aquilo já faz a tua ser faz a tua ser a gente só que anda uma vez a gente só que andamos uma vez é verdade, mas sabes eu como sei tu tens anos tu tens anos de vantagem e a malta eu comecei a tocar e a fazer é pá, tu tens uma cena eu sei que tu nasces em 93 não é isso não é isso, mano é que a mim a música apareceu-me relativamente tarde este tocava em 10 da vez oi Manolo este tocava em 10 da vez não é isso é que a mim só o pai aos 21 ou 22 como estava-te a dizer no fim do The Voice é que eu ah, é isto que eu quero fazer da minha vida é isto que eu sou bom a fazer e depois foi quando quando acabei o The Voice que fui ter aulas de piano, guitarra mais um cena mais a sério estás a ver? ou seja, eu estou na música mas o teu pai também toca? não toca não, o meu pai é escritor escreve ele falou agora recentemente um livro chama-se Que Falta Fará Tanta Verdade está à venda na WUC na FNAC Online e na Bertrand Online vão online e escrevam José Luís Sequeira e procurem pelo livro dele o primeiro romance dele chamado Que Falta Fará Tanta Verdade mas o WUC vende livros? olha o WUC não é aquelas cenas de estar nos shoppings para comer não, isso é o WUC o WUC é mesmo uma loja de livros online estou a ver o David chegar ao WUC olha, são três edições do do ensai sobre a cegueira qual é a edição mais antiga que tem? meio termo faz favor meio termo o ananás o ananás pode ser meio termo pode ser meio termo quero o ananás mal passado faz favor chegava aí a Phantom of the Opera de uma associação ai, isso é muito horrível ela está lá epa nunca cantaste isso Jéssica atreve-te mete-me a letra não é a minha cena mas atreve-te não, não claramente que é claramente que é eu não sei eu não sei isto é um doento há malta que me enganada a vida toda se calhar isto é a tua cena a minha cena é estupidez já estava a gente que viu não é? vai lá vai lá eu te sinto muito pressionada tu sabes isso tudo isto é em que sabes que os Pink Float foram um... eu gostava de cantar o Wuthering Heights não vou mentir qual? o Wuthering Heights ai que horror tu me senti tão nervosa isto vai dar cocó tu já avisa eu nem sei quando é que entra agora em sleep ele sang to me in dreams he came the voice which calls to me and speaks my name and do I dream again for now I find the bottom of the upper is inside my mind uh 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 sing once again with me a strange duet my power over you grows stronger yet and though you turn from me to glance behind the bottom of the upper is there inside your mind danny as magarratas com os pés é que não Foda-se, faz lá isso outra vez, mas deixa-me tirar os fones. Isto é tipo more a carry level, não é? Ó, estra lá, peraí, 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 deixa... Tu partes os copos em casa assim, não? Ó Luís, deixa-me só testar aqui uma coisa, em agudo, vai. Mas isso é... Ok. E depois passo para o weasel. Olha aí o animal, pá. É assim que eu chamo o meu cão. Não mates o animal. Isto para chamar cães, é do carazes. Não mates no cãozinho. Tu matavas o meu cão com isso. Tu matavas o coffee. Tu matavas o coffee. Peraí, peraí, só um bocadinho. Há ali um super chat. Ana Júlio, o que é que a Jéssica não canta nas horas, brutal? O que é que és, Ana? O que é que és, eu canto para ti. Queres pimba? Canta para mim. Olha, Shalow, os dois. Peço assim, coisas... Exato. Quer dizer, o Shalow é fixe. Eu acho que a gente devia fazer uma versão... Vocês deviam... Eu estive a pensar nisto a semana toda. Eu estive a pensar nisto a semana toda. O Stairway to Heaven? Estás de acordo? Eu estou de acordo. Eu não sei letra de cor, mano. Como assim? Isso é proibido de cor, não é? Chato GPT. Não é nada. Não, não, nas músicas de loja de instrumentos, a malta que vai tocar guitarra, que sempre que começa alguém a tocar o Stairway to Heaven, vens, ligam-te o amplificador. É sério? Não sabias disso? Sim, porque toda a gente chega numa guitarra ou faz isto. It's not a Stairway to Heaven. Sim, eu estava a te dizer. Ou faz isto ou faz isto. Sim, nas lojas de guitarra. Oh, nothing else matters, não? Isso é a música de estar guitarras nas lojas. Olha, deixa-me só vir aqui aos super chatos, que a malta está a mandar muitos super chatos e a gente está muito agradecidos porque pegaram o jantar, para estão a pagar o jantar. Aí, a concatana, olha ali. Daniela Ribeiro, Jéssica Simpli da Besta Tira no Terno, para a malta das calas da rainha. Aponta para não te esqueças daqui nada. Olha lá, David, qual é a nossa porcentagem disto tudo? Jantaste, não jantaste? Não aprova, tensa. Não jantaste? Queres que a vir jantar algumas vezes? Jantar de sossegar. Eu também quero vir jantar. É que há dias que... Olha, Sunwater Solar. Mas não pediu nada, é só assim. O Sunwater Solar gosta muito de nós. Mete para baixo. Ah, é... Estão queridos, pá. Faz lá o Star Head to Heaven. Nunca foste comprar uma guitarra? Não. Mas sabes? Sabes? Está aqui. Está aí a letra? Das senhoras Luís Soqueira, Jéssica Cipriano. Ah, 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 ah. When she gets there, she knows If the stores are all closed With the work she can get What she came for When she's buying a stairway to heaven There's a sign on the wall That she wants to be sure Cause you know sometimes What's happening means In a tree by the book There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts are misgiven It makes me wonder It makes me wonder There's a feeling I get When I look to the west And my spirit is crying for leaving In my thoughts I have seen Rings of smoke through the trees And the voices of those who stand looking Ooh, it makes me wonder It makes me wonder Ooh, it really makes me wonder And it's whispered that soon If we are called to tune Then the Bible will lead us to reason And a new day will dawn For those who stand long And before us will echo with love too Ooh, it's whispered Yeah, I don't know if it's at the end Ooh, it makes me wonder Ooh, it makes me wonder If there's a bustle in your headroom Don't be alarmed now It's just a sprinkling for the May Queen No one Yes, you love to pass, you can go by But in the long run There's still time to chase the road you're on And there's a way that you're on Down the road Our shadows tall have been our souls There was a lady we all know Who shines my light and wants to show How everything still does to go And if you listen very hard The tune will come to you at last When I was one and was all To be the rock And not to rule guitar solo Oh, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh E ela está comprando um caminho para o céu Então tens de começar a cantar mais vezes E cantei no The Voice E cantei mais algumas vezes nos bares Olha lá, canta lá Está tanta gente a pedir o Creep Eu vou fazer o seguinte Vocês têm uma versão tão linda Da Jéssica a fazer isto no outro dia a piano Pois têm O sentimento que ela pôs naquela versão do Creep É uma coisa que eu acho que dificilmente se repete É verdade Foi o momento Eu acho que tenho uma grande passa No entanto, fazemos assim, fazemos um acordo No final do podcast 2 Fazem um dueto os dois Por causa de uma aposta Uma aposta? A ver se a gente faz aqui uma versão ainda mais tonta Mais tonta dessa música Ui, está muita coisa a acontecer Está muita coisa a acontecer Já vejo ali o YouTube Assim como é de YouTube e a conversa fica logo outro Gostava muito a ver as coisas Ai... Ai... O fio... Peraí, está muito rápido Peraí Pô, você já viste... Unchained A música do Soundcheck A música do Soundcheck é muito boa A música do Soundcheck é esta Cada um tem a sua Qual é a tua música do Soundcheck? Do Soundcheck? Sim, quando faz um Soundcheck nos concertos Qual é a tua música? A minha ninguém conhece É pá, é o acorde de Mi maior Faço só isso E faço isto Ok Dois E tu Jéssica? A minha é o Speechless de Lady Gaga Não é conhecido Mas é muito lindo Eu tenho uma música que é o Final No Way Final No Way Dos contemporâneos Isso foi lindo Pronto, espera Ah Eu não sabia que o Eduardo Madeira fazia o mesmo que eu Eu nunca tinha visto isso na vida Não, peraí Não é bem igual Peraí, peraí, peraí Não é o Eduardo, é o Nuno Lopes O Nuno Lopes é que faz... Não, era o Eduardo Madeira Isso é do Eduardo Madeira É do Eduardo Madeira Ah, do Eduardo Ah, mas é assim que o Nuno Lopes canta nos... É, o Eduardo quando esteve aqui nós percebemos que fazemos a mesma cena no Soundcheck Mas eu nunca tinha visto aquilo E ele também nunca tinha visto Eu faço estado desde sempre Pois Desde... É uma cena que paga Farah no way Farah no way Mas dentro da solo de guitarra há um tema que é o Farah no way Farah no way Farah no way Incrível Farah no way 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 Ah, muito bom Olha, ah... Ah... Canta o só por canto viciado O só é o que? É uma música tua? O só é uma música minha, sim Mas há uma tua que eu gosto muito Que é a do que o teu pai escreveu a letra É o Se ao menos eu te odiasse Exatamente Se ao menos eu te odiasse Foi o teu pai que escreveu a letra Exatamente E eu gosto muito a letra dessa música Gostas? E eu também adoro a letra da canada Gosto muito. Eu lembro quando tu saíste o The Voice... Obrigado, a malta está só a mandar super-chef. Muito obrigado. Vocês têm que começar a vir aqui mais vezes os dois. Mas a Peniccima não pede nada? Não, quis só contribuir para o jantar. Olha, o Nelson está a pedir o que estávamos a falar. O que é que o Nelson pediu? Brutal. Eu preciso de comprar um computador novo. Está na minha câmera, está. Eu preciso de comprar um computador novo aqui para o estúdio para retomar... Sabe, eu tive que parar. Eu antes fazia isto em simultâneo com o Facebook e com o YouTube. O problema é que nas últimas transmissões do Facebook, a cena começa a empancar a imagem. Porquê? O processador está a começar a ficar. Ai, mas não sei essa música. Então quando estás só a transmitir para uma plataforma, ele não puxa tanto para o processador. E eu percebi que aqueles empancamentos, de vez em quando, é de estar a transmitir para as duas pessoas. Tu és da opinião que é de manter isto numa só plataforma, tipo como se fosse um canal, ou queres dirigir? Não faz diferença nenhuma, não faz diferença. Não faz diferença? Pronto, às vezes também penso isso. Tranquilo, tranquilo. Eu gosto de transmitir no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Mas as últimas três transmissões que eu fiz em simultâneo, o computador estava a empancar de vez em quando. E a malta que via isto percebia e... Pois. É pá, a imagem está a travar um bocadinho. Era quando a gente estava a transmitir para as duas plataformas ao mesmo tempo. Porque puxa boa para aquele computador. E então... Mas a minha mulher só me deixa gastar dinheiro aqui no estúdio, dinheiro que se faz aqui no estúdio. Boa. E para já... Então, pessoal... Olha, comprámos uma... Esta máquina foi a malta que no início do podcast... Hadouken! Na sexta e noventa e três. Hadouken! Então não joguei. Então vá, olha... Pronto, isto só para dizer que entretanto vou... Beijinhos, Susana. Só para a malta do Facebook, entretanto vou retomar as transmissões em simultâneo. Entretanto. Calma. Entretanto. Já canta a canção. Canta a tua canção do... Eu acho que sim. Até porque eu tenho muito que urinar. Tens muito... Ei, a mana urina-nos aí. Não, não, não. Ah! Consegui-me passar por aqui ou tenho que levantar? Não, eu acho que eu consigo... 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 Já. Estás? Tumba? Aí. Pronto. Volto aqui a... Obrigado. Coisa. Zau! Estás a ver? Eu que estava tu um dia, quando tu fosses à televisão, tu disseste isso em direto. O quê? Epá, tenho que só levantar agora, tenho que ir urinar. Nunca ninguém fez isso. O João Banhão fazia parecido. Dizia a malta, agora vamos fazer um xixizinho. Agora vamos fazer um xixizinho de intervalo. Se ao menos... Obrigado, Joaquim Souza. Obrigado, Joaquim Souza. Obrigado, Joaquim Souza. Isto perdeu o volume? Perdeu. Perdeu. Foi eu que fiz miúte na tua guitarra. Ah, desculpa. Já está. Não, 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 não foi isso. Foi mesmo ela da... Foi ela que mandou-lhe um safanão. Foi a bexiga. Foi a bexiga da Jéssica. Se ao menos eu não te odiasse tema original... Não, não. Se ao menos eu te odiasse. Ah, pois é. Quando a gente faz confusão, é normal, é normal. O título é uma da grande, mas não podia prescindir da... Não podia ser... Eu gosto do título da Jéssica. Eu acho que sim. Eu acho que faz mais sentido ser o título do que ser só... Se ao menos. Vou repetir. Se ao menos eu te odiasse. Luís Sequeira. Se ao menos eu te odiasse... Despeia-te de mim. Amo-te eu, eu sei lá... Se algum dia eu te odiei... Odiaste-me tu já... Se ao menos eu te odiasse... Se ao menos eu te odiasse... Se ao menos eu te odiasse... Amo-te eu te odiasse... E não tivesse amor... Arranjava quem levasse... Fora de mim a dor... Tu não sabes... Eu também não... Porque eu desejasse... Sabe Deus o que eu tentei... Se ao menos eu te odiasse... Amas-me, eu não sei... Amo-te eu, eu sei lá... Se algum dia eu te odiei... Odiaste-me tu já... Se ao menos eu te odiasse... Se ao menos eu te odiasse... Se eu não tenho amor... Tudo o que sou... Tudo o que sou... Já não tem valor... Se ao menos eu te pudesse ter... Conseguir-te mudar... Se ao menos eu te odiasse... 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 Te odias Se ao menos eu Te odias Se ao menos eu Te odias Espetacular Grande tema Muito obrigado Grande tema Muito obrigado David Obrigado És um querido Este tema toca em playlist na RFM Ou na comercial Não Infelizmente não Mas toca noutras Pronto Toca na rádios locais Onde já fui fazer entrevistas Mas devia tocar em todas Por mim tocava em todas Todas as que quisessem Olha Se tivesse uma rádio Se eu tivesse uma rádio Esta música tocava lá É Então olha Fazemos assim No dia em que tu tivesse uma rádio Que vais ter Passas este tema No mínimo 3 vezes por dia Pronto Olha está a passar nesta rádio Aqui pronto Grande tema Agora falas fora de brincadeiras Grande tema Muito obrigado Olha e tu sabes Se não sabes Já devias saber Se calhar já te dito isto há mais tempo Que a gente Oh Jéssica Cruzou-se várias vezes nos programas Sim Lembra-te daquela vez em guarda Que íamos todos morrendo E há com o frio Com o frio E com a bilha de gás 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 Essa história é engraçada Com a bilha de gás Com a bilha de gás Estás bem? Olha que a bilha de gás Está a ver isto Oh Jéssica 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 Levanta-te Estava aqueles a caça de dois cogumelos Tínhamos aqueles a caça de dois cogumelos Eu lembro sim E íamos morrendo E íamos morrendo Se fosse ao ar livre Ainda se nos chafar Para aqueles que tenham Oh Emanuel Emanuel O Richard Pires está a dizer Esta música tem que tocar na tua rádio também Pumba Eu também lhe mandei O Emanuel tem uma rádio? O Emanuel tem uma rádio Tem duas Tem duas É verdade O Emanuel Já Deixa para a câmara deles dois Que a Jéssica levantou-se Ok já está bom É Porquê é que estamos tão torno? Fazemos publicidade à segunda ou ainda não? Fui eu que já me entretudo Ainda não 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 está tudo bem Não tenho este Oh David Ok já estamos de cá Já pôs Ainda não fazemos publicidade à... Hã? Já toca Já toca Já Como é que se chamam as tuas Como é que se chamam as tuas rádios? O Emanuel tem uma Eu vou pôr aqui Ok Malta que está a ver isto O Emanuel lançou uma rádio O Emanuel é diretor de uma rádio Uh Nice Essa música é boa Voltamos a isso Tu ficávamos na perfeição Na marriage of life Deixa-me só vir aqui Só para eu vos Fazer publicidade uma coisa Espera aí O Emanuel é diretor de uma rádio Regional Que é CFM Cister FM Sister Sister Desculpa Sister Sister Hey Sister Sister FM Como é que se chama? Desculpa Não A Sister FM Que é CFM Apanha em Lisboa Também apanha Aquilo vai a todo lado A rádio é impecável O problema é que ele lançou outra Ai Jesus Mas esta é uma rádio online Esta agora é uma rádio online Está a tocar De certeza Espera aí Não ponhas ainda Não ponhas ainda É uma rádio online Se vocês No fim Vai lá se isto tem Não tem áudio Devia ter Já estou pronto Estou de uma preparação É Estou de uma preparação Estou de uma preparação Estou de uma preparação Estou de uma preparação Ok Então Podes Podes passar para aí Chama-se Rádio B Rádio B Ai alforreca Tu pediste Um cigarro Com um sorriso De saliva E escado Pequei numa Granada de mão Abrei as Tuas Coelas Rádio B Não podem Não podem mesmo É uma rádio do caralho É uma rádio do caraças Pronto É uma rádio do caraças É rádio B.pt Rádio B.pt E eles estreiam isto esta semana E pronto E está muito orgulhoso E eu estou muito orgulhoso Eu também Estou muito orgulhado Estou muito orgulhadinha Ok Isso é mesmo É humidade É humidade É tinta para a humidade O Sérgio estava muito alto O Coisa da Rádio Era capaz Vai é aquela Qual é que é A dos Beatles Aquela A dos Beatles Eu não vi qual é que era Eu olhei para uma E tu se calhar olhaste para a outra Qual é que tu olhaste Eu olhei para esta Eu gosto tanto Eu gosto tanto Quando os meus convidados Trazem um instrumento Por que é que eu não ouço a guitarra Fique só aqui na primeira vila É para descansar um bocadinho Fique só aqui na primeira vila Por que é que eu não estou a ouvir a guitarra Porque eu fiz mute Porque ela fez mute Porque a minha guitarra tem problema Vocês estão sempre aos pontapés ao cabo Ok Então vai One Dos U2 Tá sem que tom Estou em Lá menor Já vi Ok Eu já entro Eu já entro a meio Vai One U2 Doaste este tema Adore este tema Is it getting better Or do you feel the same Well then make it easy on you now You got someone to blame You said One love One life One life That's one need In the night One love You get to share it Leaves you darling If you don't care Forever Did I disappoint you? Did I disappoint you? Woo! When it's too late Tonight To drive the past Out into the light When we're one But we're not the same We get to carry each other Carry each other One 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 Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to blame Jesus? To the lepers in your head Well, did I ask you much more than I'd? You gave me nothing, I was all I got We're wrong, but we're not the same We say we add each other, then we'll do it again We say love is temple, love is a higher law Love is a temple, love is a higher law You ask for me to enter, but then you make me crawl And I can keep holding on to what you've got When all you've got is one love One love One love, you've got to do what you should One life with each other Sisters and my brothers One love, but we're not the same We get to carry each other Carry each other One 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 Isto não é nada fácil de cantar A versão da Mary J. Blige Que eu já sei que estava a fazer muito bem Não é nada fácil Deixem-me só ouvir aqui como é que estava o som Porque a gente estávamos todos agora a tocar ao molho Agora é só um bocadinho Só um segundo Estou pronta, vamos ouvir Quando entrou o piano, ver se o piano estava muito alto Em comparação à guitarra Estava perfeito Está fixe Está balanceado Está ótimo Está bom É só para a gente ter a certeza Muitos corações e fogo Muitos corações e faltou um pouco de piano Estás a ver Estava ali alguém a dizer que o piano estava um bocadinho alto Os dizem que está alto Estava mais ou menos Estava top, diz o Cédric Pereira Estava, não, a interpretação estava solta Muito obrigado Mas há bocadinho não acabei Queria dizer Antes de te conhecer E no processo de te conhecer E não sei o que por causa dos programas Eu sempre te admirei muito A ti e ao teu irmão E à vossa banda Pelo cabelo? Pelo cabelo, obviamente E pelos brincos, são incríveis Tens que lhe mostrar aquelas músicas Olha, eu era Jéssica, quando me estão a elogiar Exatamente Eu era fã e continuo a ser sempre O programa acabou Mas não devia ter acabado O 5 para a meia-noite Olha esta caneca Exatamente Eu assistia sempre Às vossas interpretações E sempre te acompanhei E sempre tomei A ti e à banda Como uma referência E já o vi ao vivo uma vez É pá, e foi Viste onde? Lembras-te? É pá, acho que foi em Corroios Abadantes Eita, ok Acho que foi em Corroios Abadantes Não me lembro bem o ano Até porque a noite foi longa Depois disso Mas pronto Mas foi giro Eu lembro-me de ver Fá, o que é que me deram a tocar assim? Eu na altura olhava Eu na altura olhava mais para o André Porque o André É pá, eu na altura estava a ter aulas E não sei o que É o cabelo É o cabelo É o cabelo E as expressões do irmão dele É uma desgraça Vai gozar com O que é isto? E depois este gajo a tocar piano É bueda habilidoso Qualquer coisa sabe tudo Tem uma sensibilidade extrema Para qualquer adaptação na hora E isso é extremamente valioso E eu Basta falar o que eu estava a dizer Há bocadinho Olha Por mim podes vir Todas as semanas E falas só assim de vez em quando Não era para ti, Emanuel Emanuel Oi Emanuel Espera aí Que a gente tem que ouvir esta música Até só para Queres que eu me vá embora Qual é que é? Não, podes ficar Fica tu Eu é que fico ali só a ser Não, é mais simples Porque eu preciso Preciso da guitarra Não precisas da guitarra Senta-te ali Ó, Luís Deixa-te Termar É mais fácil para a logística Emanuel, queres? Deixa eu só Não, não precisas da guitarra Deixa eu só sentar aí Só para uma música Se tiveres que fazer xixi Agora Olha a pluma Até já Faz xixi E daqui a 3 minutos Regressamos outra vez Deixa a guitarra Vazar as águas Encosta aí a guitarra Encosta aí a guitarra O Manuel não vai usar? Não, não, não Eu toco aqui Mas posso desligar? Pode desligar Não precisas desligar Ah, precisas Desliga É só para acertar Senão ela cai Lembras-te Assim Até já meninos e meninas Eu fui ficar aqui só a existir Sim senhor Ai Jesus Ok Vai fazer xixi à vontade E dá-me boa noite Boa noite a todos Como está? É com muito gosto Ai olha Era isto Ah agora sim já estou Vamos, olha Eu tenho uma mensagem Boa noite a todos Peço desculpa Uma mensagem A minha mensagem é uma mensagem de esperança Vista como você sabe que eu te fiz É uma mensagem de esperança É uma mensagem de solidariedade Ah ok Uma mensagem de solidariedade Uma mensagem que deve ser transmitida Com este tempo de antena maravilhoso Estou mil pessoas a ver Portanto é uma altura indicada Para nós estarmos aqui A contar esta história E que é uma história importante Acontece que há um tempo para cá Se fala aí de uma marca Sobejamente conhecida em cueca A Calvin Klein Acontece que é Eu ainda não ouvi isto É uma injustiça É uma injustiça Para com outras marcas de cueca Que também fazem cuecas muito lindas Cuecas com muita qualidade Derivado dessa questão Eu achei por bem Dar aqui um Um mais chega Um mais chega Um mais chega Dar aqui um apoio Ao mercado paralelo Ao mercado Que me ajuda Pronto Ok As marcas não são importantes O que é importante É a pessoa vestida A pessoa ter o que vestir E despire E mais importante É a pessoa ter o que despire Quanto mais Ok É uma música Que encontrou o interrupt certo Interrupt É baseado É baseado Pronto A melodia é esta Eu já percebi É esta aqui Já percebi Ok Então vai Nós não ensaiámos isto Não Eu nunca ouvi isto Eu nunca ouvi Eu sei que ele fez uma versão disto Pelo que isto pode dar merda Vai dar Eu sei que ele fez uma versão disto Mas ainda não Nós precisamos conversar Isto das cuecas Vai ter que acabar Tu andas a dar muita cana Eu gosto é de Dolce e Gabbana Olha as cuecas Que tens no estendal E parecem fraldecas Daquelas do hospital Olha que espanto Cheira-me a sabão azul e branco Ah desculpa Aqui É aqui É só Ah vai Pera Eu já percebi Eu já percebi Desculpa Vai Agora Nós precisamos conversar Isto das cuecas Vai ter de acabar Tu andas a dar tanta cana Não gosto é de Dolce e Gabbana Olha aí as cuecas Olha aí as cuecas Que tens no estendal E até metodol E até metodol Como usa a minha avó Lavo tudo Deixo tudo em pé E já tenho apoio Da 5 a 6 Era só isto Era só isto Já acabou Calma Agora que eu ia Emanuel Obrigado Mas como assim Eu também estou aqui a acabar uma música que fiz para a Jéssica Ai Mas depois eu já venho Olha Luís Luís Anda de sentar Ai Muito bom Teresa Silva diz Desenvido Enviei um super chat Epá Não me apareceu aqui Não me mudes de assunto Não vou dizer para enviá-as outra vez Escreve aí que eu vou estar a tentar ver o que é de escrever Desenvido Tu escreveste uma música para mim Emanuel Ó pá sim Mas só em off Mas tu sabes Sei Tu sabe ou não Sei Estava terminada Sei Estava terminada Estou muito nervosa É uma versão do Anda Comigo Ver os Aviões Mas é No fim No fim Ele cantou há bocado para mim Está espetacular Está espetacular Mas tens de gravar essa Parece que já estou a sentir A Teresa Silva só diz Que me enviou um super chat Mas escreve Em vez de escrever Enviei um super chat Enviei um super chat Escreve aí o que é A Teresa Silva Diz assim Olha eu escrevi Não sei o que Passou-me ao lado Ai O que é que foi? O que é que desligaste o telefone? Estou sim É para mim Queres ligar para alguém? Não, não A gente devia ligar o João Paulo Rodrigues Vamos ligar o João Paulo Rodrigues Deixa-me ligar Às 11h32 É hora de ligar ao João Paulo Rodrigues Não, deixa só ver se ele atende São 11h32 Liga para o João Paulo Deixa só ver se ele atende A rúbrica 11h32 Onde ligamos para o João Paulo Rodrigues Pergunta se está no bombarral João Paulo E porquê se rima? João Paulo Estás no bombarral? É João Paulo João Paulo Estás no bombarral? A Teresa Silva diz Que havia E pedia Stone Cold Demi Lovato Eu sei Por acaso até sei tocar Não vou tocar Eu quero que isto fique mais definido Eu não vou tocar piano Vídeo pausado É uma grande Alô É com maracas Alô Alô Estás ligar para o João Paulo? Alô Alô Metem alto e falante Alô Não Não consigo ver o teu vídeo, João Liga a câmera Hã? Liga a câmera Não vais conseguir ver Que eu estou a conduzir Pois, pois Mas vens aqui até connosco Pronto Cuidado com o que dizes Porque estamos todos a ouvir-te Até Deus Tchau, até logo Já toda a gente sabe Que ele está em casa Tchau, até logo Tchau, beijinhos Ele para desligar o vídeo Ele foi ao bombarral Foi ao bombarral? Eu acho que ele foi ao bombarral Ai Ai O que é que vamos ouvir? Pois Eu já toquei duas de seguida Pois foi Duas de seguida E há Diz-te tu cansa um bocadinho Agora o David vai cantar uma canção Top corals A Jéssica a cantar Nothing else matters Aqui era Até domingo, Jéssica Até domingo Onde é que vais domingo? Oh, operário Coisa partir tudo Ah, pois vais Amanhã tenho uma cena privada Eu vi no teu stories Vão, vão, vão Onde é que é? Pedro Mateus Obrigado, amigo Obrigado Amanhã tenho uma cena privada Depois no sábado tenho Funk-off No mercado de salões Faz privada Com os meus amigos Pois não No sábado tenho Funk-off no mercado de salões E no domingo estou com Epá, eu acho que posso dizer Os apartitos Eu não sei O Paulo Norte O Fred O Irish E o Picasso Eu acho que o Picasso Sim No operário Na Marinha Grande Oh, Teresa Silva Enviaste um superchat E enviaste spam também Pumba, pumba Foi as duas Foi as duas num pacote A gente avisa sempre Não mandei muitas vezes a mesma coisa Senão o YouTube vai Aquilo vai bloquear Aquilo daqui um bocadinho Fica bloqueado Está bem Então vamos Guilherme Ah é? Se pedires muita coisa Muita vez Aquilo tem uma cena Ativa a cena do spam Quando ele percebe Passado um bocado É, então sempre Retira não sei o quê O YouTube Quando é Tipo copy-paste 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 Quando chega ali Uma altura Ao fim dos minutos Pumba Cancela a sessão Durante um tempo Tem o seu sentido Amor a Portugal Não Cantar por ele Não faço ideia Como é que é Nunca canta Still Loving You Do Scorpions Sound of Silence Já fiz isso Isto é horrível Vamos cantar coisas Que nunca cantámos Coisas que nunca cantámos Nunca cantámos Há bocado passou ali Uma coisa A dizer Frederico Mercúrio Por acaso viu O documentário dele Olha Espera aí Eu acho que faz sentido É tu cantares A música Que te fez trazer Aqui hoje Amigo Love of my life Tem que pôr a letra Que eu não sei ler Do decor Bota Bota Mas bota Dá-me só um bocadinho Foi tudo por causa Eu vou só acrescentar Que foi tudo por causa de mim Pois foi A culpa disto é da Jéssica Porque ela meteu Conversa contigo E eu fui E meti na vossa conversa Exatamente Pois foi Está bem Vamos a isso Nada Então mas isto Isto Vocês estão muito nervosos Não é isso Vocês já repararam Que isto quanto mais Se aproxima da meia-noite Mais pessoas estão a chegar O pessoal Mas é normal Isso é normal Porque É os horários Boa horários dos lives Essencialmente Mas eu vejo É isso Eu dou por mim Quando me vou deitar É que aí é que vou Para o YouTube ver coisas Estás a perceber E fica ali durante uma hora A ver coisas O horário de Instagram É a partir das 6 da tarde Ou então à hora de almoço Quando cana malta Há uma regra Claro Pois é Tens que ir lá Os highlights ver Os melhores horas Para postar Ou para fazer qualquer coisa Ter A maior probabilidade De chegar É a hora de almoço Quando o pessoal está Um café e tal E fumar No YouTube É mais à noite E quando chega a casa A partir das 6 horas Faz sentido E depois o YouTube Coisas onde há Onde há propriamente Um canal Onde o pessoal está Vamos deitar O que é que vou ver Ok Não está nos canais tradicionais Vou ver outra coisa E o televisão hoje em dia A televisão tem YouTube São canais Sim já ninguém Esta geração A gente não Então sejam bem-vindos Ao canal de televisão De Santarém O Tiago Bernardo Mandou um superchat E disse Shalo Lady Gaga E Bradley Cooper Vocês têm que fazer esse dueto Há muita gente A pedir esse dueto Não sei porque Há qualquer coisa Nos vossos olhos Por causa do Tiago Pode ser Porque o Tiago faz Há esta regra É assim Temos que fazer Vamos fazer Mas primeiro canto é Não tem que se fazer Mas É pá Mas pelo menos tentamos Eu sei os acordes da música Não eu posso tocar Eu posso tocar Se quiseres tocar na guitarra Eu posso Olha o piano O piano fica mais diferente Mas agora é a outra Não era a outra Agora é a outra primeiro Mas não se esqueçam desta Para o Tiago Está bem Qual é que é a outra É das minhas músicas Perfeitas E mais ninguém Podemos fazer uma versão romântica Disto Simbo é slow Eu não sei Eu não sei a letra Eu só sei o refrão Nem o nananá Pronto Está bom assim Amor é só quereres Porque eu só quero bem Tu sabes o resto Não é essa Ai eu não sei a letra Mas podemos Eu sou aquele que te quer Eu sou aquele que te quer E mais ninguém Amor Amor Eu sou aquele que te queres 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 Eu sou o amor Eu sou aquele que te queres Já não dormes no sofá esta noite Já não durmo no sofá esta noite Já não durmo no sofá esta noite Olha Olha Não está tudo ok Estás bem? Estás bem? Estás bem Muito obrigado Muito obrigado Pá Perdi aqui a conexão Mas voltei É um apoio do cara Tu cantas do cara Muito obrigado É uma coisa Muito obrigado Porrada no lombo Vai O que é que estávamos a falar antes? Estávamos a falar De fazer uma versão de uma música Ah o Shalo Não o Shalo E uma música azeiteira Mas bueda sentida Está bem Ai porquê que tu achas Que a música é azeiteira? Olha Isso depende do gosto É verdade Mas sabes que eu também tento Eu adoro azeite Ai então espera aí Uma pessoa quando chora Uma pessoa quando chora Num filme de Hollywood É a azeiteira Olha eu gosto muito de azeite E eu choro por tudo E por nada Não mas há músicas que é Eu chorei na ciúme E chorei neste Chorei igual neste Ai por amor de Deus Essa música é o horror É assim que ela faz Ela antes das notas graves Dá uma porrada nela mesmo Para dizer Agora é que tens que ir para ali Estás a ver Estás a ver Estás a ver Olha o Pedro Santos Eu não sei o que é o Matai Não Pedro Santos Estás a matar o quê? Pedro Santos Não sei Ah a Jéssica a cantar o listen É isto Eu a cantar o listen Mas é sempre assim Vamos Espera qual é que era? É o Como é que se chama o Shalo? Isso é o quê? O que é que estás a fazer? O Shalo? É a música azeiteira Que tu estás a dizer Não é a Jéssica Não foi isso que eu disse Tu disseste quase isso Não estava a falar do Shalo Estás a dizer E magoaste os meus sentimentos Para arranjarmos uma música Porque eu gosto muito desta música Gosto muito do Phil Olha o David Eu não estava a falar do Shalo Estávamos a falar do Shalo Estávamos a cantar Eu sou aquele E estávamos a falar Que tínhamos que arranjar uma música Assim do Azeiteira Para fazer uma versão bonita Tinha nada a ver com o Shalo Atenção Quando ela diz azeiteira Claro que não é Tipo com malícia nenhuma É porque Não, não É comum Conectar-se isso Com esse estilo de música Porque é fácil Mas tem Mas tem alguma ciência por trás Porque tem algum valor Porque tu fixas Eu não ouço essa música E seu refrão Como é que isto é possível? Ela tem que ter algum valor De catchiness De comercialidade Como é óbvio É repetição Nós na última vez Fizemos aqui Eu e a Mello Uma versão do De mulher para mulher Por amor de Deus Não é Mas agora perguntas assim Gostas mais de metálica Ou desta do Eu sou aquele que tu queres Qual é que ela vai dizer Se calhar metálica Provavelmente Pronto Agora Eu gosto mais do Shes Ok É válido Claro Do you Eu gosto do que eu quiser Olha Cavaleiro Andando Agora faz uma A seguir Eu gosto do que eu quiser Eu acho que devíamos Cantar o Cavaleiro Andando O Chama Brincante com o Fogo E o Chandelier Já sei que o Chandelier Deve ser Maravilhoso Pode ser Estou pronta Olha Já vi Poupa de laranja O Marco Silva Pôs ali um comentário Porque este estilo de música Geralmente é raro aparecer Que é o Qual? Hope there's someone Who takes care of me Não sei o que Will I die Will I go Anthony And the Johnson's É uma música linda 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 Eu e a Jessica Ficámos sossegados agora O rapaz que estava ali A comentar isto era Marque qualquer coisa Marque um abraço Eu também gosto Boé de Anthony And the Johnson's O que é que é isto? É o Não é o Não é o É o É numa versão Que a gente está a inventar A inventar não é? É o shallow O shallow Ok É o shallow Vamos fazer aqui um pouco Da ASMR Só para Só para Criar aqui uma cena Yeah Tu tens um vício Com isto do ASMR Não São passarinhos Não é uma baleia Ok É pá Estou a aumentar num momento Estou a tentar criar aqui Um momento bonito E ela está armaz Estou a fazer golfinhos Em golfinhos Eu estava a fazer uma baleia Eu fiz um golfinho Não Uma baleia que me adore Podes continuar Onde está a Sidney? Ela disse Para escorregarmos para trás Ou quer um batido de ananás Exatamente É muito bom Não é mais tão bom É excelente Tell me something girl É pá Oh Jéssica Um gás está a tentar criar aqui Uma versão espetacular E Queres fazer isto mesmo É sério? Já Mas há três horas já Tu tens qualquer coisa Contra este filme? Não tenho nada Adorfer Tem-me de chorar Não Acho Acho que o filme é fixe Tio Dio Já está curtindo, já está curtindo. Já está curtindo. Já está curtindo. Já está curtindo. Minha avó. Fa-train. Minha avó fa-train. Muito bom. Ok. Minha avó. Minha avó. Minha avó. Tu está a fazer uma série de Bobby McFerrin, tipo. Agora vamos ser capazes. Agora vamos ser capazes. Para lá. O meu melhor Bradley Cooper. Pensa na vida. Diz-me algo, garota. Estás feliz neste mundo moderno? Ou precisas mais? É algo que você está procurando? Eu estou caindo. Em todos os bons momentos, Eu me pergunto. Me pergunto. Me pergunto. Em todos os bons momentos, Eu me pergunto. Eu me pergunto. meu primeiro bem. Ui. Esperamos algo. Não me pergunto. Não gostos de desistirar? Eu tive que desistirme. Porque b Senior. Amém? 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 Oh-oh-oh 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 I walk the deeper Watch as I'm diving I'll never meet the crowd Scratch through the surface Where we can hurt us We fall from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow, la-la-la-lo In the shallow, shallow We're far from the shallow now Yeah, ficou fixe até Só quer chamar a atenção para o Luís aqui A atingir as notas da Lady Gaga Aí é a malta, festa de sombras Emanuel, festa de sombras Eu quero que as pessoas tenham bem noção Que o Luís vem aqui em peito Nas notas da Lady Gaga Eu quero que o pessoal Vem em peito Em peito nas notas da Lady Gaga Isto é um Mi 3 onde tu vais Um Mi 4 Mi 3 Isto é tipo Emanuel Isto é agudíssimo Ok, eu só quero explicar Que isto é meio agudo E o Luís está ao peito Foi mais ou menos Posca ser Ele vem em peito Ele vem em peito O que é que pode ser? Obrigado Pode ser gasses Pode ser gasses Pode ser gasses Mas eu não estou a questionar essa parte A verdade é que por amor de Deus Penique cima Fornamblons Whatsapp Tu cantas muito isso nos teus espadas Canto muito bem E cantas isto muito bem Porquê que não cantas agora? Olha o Tiago Tiago Pronto Obrigado nós Obrigado nós Obrigada Tiago Está bem É o Whatsapp Um bocadinho Ele canta também Vamos todos Eu canto o quê? Desculpa Cantamos todos Cantamos todos É para finalizar Olha vê lá em que tontas o cara É sol Isso é sol Nunca viste isto Não Nunca viste isto O quê? É meia-noite Ele É para finalizar eu Nunca viste isto Benão Jéssica É malandro Malandro Eu não tenho lugar nenhum para estar Mas Malandro Mas Eu acho Ele vai à pesca Eu tenho que estar às 5 da manhã Em casa do meu tio Que vamos à pesca Ele vai à pesca Mas é assim Se indo daqui às 4 Chegas lá À noite tem que ser mais devagar Onde é que é a pesca? Em Setúbal Estão-te a sair às 3 e meia Pronto Já não me deixa sair 3 e meia Olha Vou-te direto Vamos embora Às 3 e meia Acabou-se a festa Quero te mandar um abraço Para o Diego Silva Que está a ver-nos Porquê estás a falar comigo assim? Ana Lu F Muito obrigado Então mas estou a pedir O pessoal já bebeu O pessoal já bebeu Grande abraço para o Long Branch Grande abraço Tu já foste cantar o Long Branch Eu nunca fui Mas a gente depois conversa com mais calma O que é que vamos fazer Que eu já não me lembro? Não Vamos não Vais tu fazer acho eu Vamos todos Toda a gente sabe esta porcaria Todos Mas eu não sei Vamos fazer o quê? Vou estar aqui assim Vamos todos Eu só estou a tentar Toma 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 Então tenho que Vaz de cabeça E já Essa música What's going on I don't know man I just got here I know Acho que já parti o pedal de ver Ok mas daqui Um bocadinho Eu tenho que fazer isto outra vez Está lá se está aí a minha mala A mala Qual é que é a mala que eu preciso Aí agora É pá mas como é que isso aconteceu É a mala grande A mala cinzenta é grande Como é que isso aconteceu? É do uso excessivo É o uso excessivo É estar aqui Escanalhante Escanalhante O Emmanuel é o teu Rodi O Emmanuel é o teu Rodi O Alá se está aí um pedal De canininho Rodi e Manuel Emanuel Rodi E a Vitares do 7th element Na minha mochila Uma mochila Está aqui preta Uma mochila preta Traz-me a mochila Capaz de estar lá dentro Os gajos cantam assim Vamos a ver Eu gosto mais da versão original Gostas mais? Gosto Eu não gosto muito Men's Skin A moment is when I'm back Cause I don't wanna Tens um jack Desculpa Tenho um jack Tenho Guardei na guitarra Guardei na guitarra Guardei na Está na mala da minha Na guitarra No caso é uma cena Que eu ando sempre Eu ando sempre com uma escova Flor e bela Eu ando sempre com uma escova de cabelo E um pedal Vamos Mas não ficaste E sai o teu amor É do Bruce Springsteen Viste o documentário dele Em Broadway O que é que foi? Só num teatro Explicar a origem das canções É incrível meu Esse documentário musical Não Vai ver Não Não gostas de Bruce Springsteen? Gosto Mas tenho estado Como assim Num site Hub Não sei o que Tenho estado Vamos perder muito tempo É O Submit Hub O que é isso? É uma cena onde envias as músicas Originais Para uma comunidade de malta Que está nesse Submit Hub Que por votos Vota para as tuas canções Serem acolhidas Nas listas do Spotify Ah estás a falar sério? Estou bem a falar sério Estou a brincar Ok Já Agora maioritariamente É malta americana E inglesa e tudo mais Ele é uma pessoa séria Não é como tu Ah pá Tu Diz para eu cantar Just the two of us Já está a trabalhar Vou trocar o pedal Deixa Olha vou pedir Enquanto eu troco isto Garrei na guitarra E toquei-te um tema com a Jéssica Ou toca sozinho Ou toca com a Jéssica Eu vou escrever uma carta Enquanto eu vou trocar aqui o pedal Eu vou cantar Ó Jéssica Desculpa Onde é que está o meu Jack Jéssica? Ah meu Jack Jéssica Está aqui Meu Jack Jéssica Ah obrigado Está bem Vou só ligar aqui O pedal partiu E então vou só ligar aqui O outro pedal Mas partiu mesmo Tu esticangalhaste o pedal Esticangalhou o pedal Vou ligar agora aqui outro Vai All my favorite colors That's right Eu não ouço a guitarra Desculpa Está bem Tem que desligar Que é para ligar o Jack Ok já está Onde é que é? Vais tocar isso? Já pode ser Pensei agora É a guitarra É a minha guitarra Acho que eu fico assim Olha pera Assim Está bom assim? Não Larga lá isso Vão lá para baixo Ok Vai lá agora Já Está bom Some people live For the fortune Some people live Just for the fame Some people live For the power Some people live Just to play the game Some people think That the physical things Define what's within They live They be full And that life's so poor So full Of the superficial Some people want it all I don't know nothing at all If it ain't you baby If I ain't got you baby Some people want diamond rings Some just want everything And everything means nothing And everything means nothing If I ain't got you Some people search For the fountain Promises forever young Some people need Three dozen roses Yeah That's the only way To prove you love them Listen baby Carry a world On a silver platter And what What Could it be To have To have no one to share No one who truly cares For me Some people want it all I don't Know nothing at all If it ain't you baby If I ain't got you baby Some people want diamond rings Some just want everything Everything means nothing If I ain't got you Nothing in this open world Don't mean a thing If I ain't got you baby 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 There's nothing in this whole world wild world Don't mean a thing If I ain't got you with me I ain't got you baby I ain't got you baby Vai- nach A یہ Está sendo Pá, muito obrigado É uma versão do James Bay Da Alicia Keys Deste tema original É até Brutal Vai no Spotify No Spotify Sessions dele Do James Bay Pá Eu costumo comprar Na Amazon Compras no de Just Bay Das Fone É um grande tema Então Forteis Porque as Forteis tinham uma Era Deixa-te levar Por mim Deixa-me dar-te uma Pois é Só tu podes alcançar Olha aí Nunca 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 Oh David Isto está cheio de batom Estou só a avisar O teu batom Não sei É do Hermano José Já Acho que sim O meu batom O meu batom O teu batom O teu batom O teu batom O teu batom Era a letra de rosa Ele bate faria Qualquer É exatamente Ah e ele tinha aquela Como podia acabar o mundo Como é que era Mas a vara ponte Sobre o tejo Que eu viria do fundo do mar Só para te dar mais um beijo Olha Eu acho que por acaso Acho bem esta ideia Uma versão romântica Para mim tanto me faz Eu estou de acordo Vocês é que sabem Para mim tanto me faz Mas assim Não é romântico Não 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 Ok essa parte eu sei Como é que é a outra Sim a gente faz uma cena sem querer Para mim tanto me faz Mas os três E a outra parte aqui Acabou Se entendes Mola pena Mesmo que tu tentes É para aqui Ok Eu estou de acordo Vamos trocando Está bem Porta Nero e Love Muito bom Precisava do capo Tanto tempo investido em ti Ok eu vou Eu procuro Eu faço aqui qualquer coisa Eu acho que tu és capaz Eu estou confiante Quem é que vai fazer o rap? Eu vou estar concentradíssimo Nisso Façam vocês Quem é que sabe o rap? Epá Olha para ti Eu faço o rap Faço o rap da vida Ai meu Deus Lindo Eu faço o rap Ok então todos prontos Homenagem aos desertos Vamos lá Quais são as notas David Vou te acompanhar Os acordes Queres que acompanhar? Isto vai estar em lá Eu vou estar a pesca Queres que vai contigo Não não fica mais Não queres que vá contigo Às 5 da manhã Às 5 da manhã Eu fui com o Luís à pesca E apanhei um Eu fui com o Luís à pesca Não há um país que é afegã Às 5 da manhã Às 6 da manhã Às 6 da manhã Olha a minha irmã Beatriz Olha a minha irmã Beatriz A bebê ali Beatriz Sequeira Você está aí lá Mas isto está em solo aqui Alô Bia Eu estou à procura da letra Não há desacordos Ninguém está ligando Não mas eu estava a pôr os acordos Para o Luís E todos aparecem em solo Porquê é que tu estás em lá? Queres que eu vá para sol? Porque ele está lá Não porque tu começaste a cantar em lá E eu segui o que estavas a fazer É o que for aqui Para o Luís apanhar Olha aqui Epá eu ando aqui Piau pé Piau pé Piau Iê Não sei nada Isto é solo Agora vamos para sol Quem é que vai começar? Quem é que vai começar? Não Deve ser romântico Tem que ser romântico Estou a parte do rap Não Tem que ser como deve ser Tem que ser romântico Não é? Não Ó Luís Não toques Ó Luís Não toques Ó Luís Cala-te Não é isso Claro querido Na boa Desliga Vamos fazer uma versão Como deve-se Vamos sentir Não é isso É que se tivermos os dois À pesca de uma versão Depois fica estranho Assim fazemos só os dois concentradinhos E eu vou tentar fazer Mas tu também vais cantar Está bem Está bem Eu queria fazer a parte do rap Vais fazer Qual é que é a parte do rap? E eu olho para ti com o olhar gelado Aquilo não sei o que Mais do passado Agora pensa e repensa E cena Eu lembro-me da versão do Raimão Mas não vou fazer isto Não Não vamos Qual era a versão do Raimão? Não esquece isso Ainda estão crianças Tinhas que meter o Edapiz aqui Eu assim tenho que ir urinar Vem Ok bora Mil likes ou ninguém dorme Pedra CC Pensa em amor Pensa em amor Vá Afegã Achegã Não o peixe é o achegã Ah a minha irmã sabe disto Que a minha irmã é filha de pescador A tua irmã chama-se Bibi? É a Beatriz No Youtube é Beatriz É Bibi Mas ela é Beatriz Sequeira Então vai Senhoras senhoras Vamos tentar criar aqui uma versão À nossa maneira Atirei o pau ao jafo Quem é que vai começar? Eu já fulo És tu que começas da vida Não Ok vá lá Posso começar? Podes começar Podes começar Espera Ok Mãe se... Não Não Podes começar Acabou Vê se entendes Vale a pena Mesmo que tu tentes Não posso mais Esperar que mudes Se és tu quem não quer Acabou Tu não atinges Estás noutro mundo O que será que fiz? Já saltei Eu estou noutra Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Já não vou voltar atrás Já não vou voltar atrás Não sofro mais Não tenho tempo Até gostei de ti Mas foste um contratempo Mas foste um contratempo Sinceramente Algo que eu nunca fui Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Eu olho para ti com o olhar gelado O que antes era doce agora é passado Então pensa e repensa Em tudo aquilo que fizeste Ou já esqueceste tudo aqui Tudo que te... Sebaralhei-me todo Dizes que me amas Mas é tudo fechada Bem podes ver-lhe bater à porta Oh, está fechada Bem trancada Completamente selada Completamente selada Sofro mais Não tenho tempo Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Para mim tanto me faz Já não vou voltar atrás Para mim tanto me faz Para mim tanto me faz Isto como um ensaiozinho de ficarmos para hoje Querida Não estávamos bem Cá estavam ali a dizer Eles fizeram Eles agora têm uma cena No Instagram Que eu já vi Que é um... Eles juntam amigos E fazem versões Assim deste género E eles fizeram Isto o zambujo O que é? Bro Sex on fire O Rui Travassos É um amigo meu Lá do Montijo Ganda Rui Pelo menos penso que seja o mesmo Rui Travassos Não sei Pode ser outro Rui Travassos E eu estar-me a enganar Mas Trevis Um abraço Queremos uma das músicas da rubrica sem nome do Luís Sequeira A ser cantada por ele Eu acho que o Luís Sequeira devia fazer o teu nariz Lembra-me alguém que eu conheço As rubricas sem nome O teu nariz? Lembra-me alguém que eu conheço O meu nariz? O que é que tem o meu nariz? Ah o teu nariz Eu porque é assim Porque há seis meses atrás tu disseste que me que ias fazer isso E nunca ninguém fez E fui só eu Eu fiz tipo três Eu fiz a Shakira, a Britney e a Tina E tu lá espera dos meus concorrentes O que é que tem o meu nariz? O que é que tem o meu nariz? É assim Eu fiz uma imitação de Shakira Lembras-te um programa da TVI que era A Tua Cara da Mastrana? Lembras-te? Então Luís Sequeira seja bem-vindo ao A Tua Cara Não, não Isto era do Tua Cara da Mastrana Mas este é um programa que nós inventámos só no dia que a Jéssica acaba aí Boa Não, mas eu gosto de imitações Eu gosto bem de imitações Imita, imita, imita Eu gosto bem de imitações Vai acontecer agora aqui porque a Jéssica lembrou-me disto Como é que tu vais? Vai fazer mais xixi Ela já vazou dois sumos de laranja? Isto é o que dá para o sumo de laranja Jéssica Vai lá urinar Então mas eu preciso de ir para gozares com ele depois Para gozar comigo? O que é isto agora? Eu preciso de ir ali sentado Vou-te explicar basicamente Assim tens tempo para pensar enquanto ela vai Nós temos um Nós temos Fizemos uma vez Mas podemos ter De vez em quando podemos fazer De vez em quando 6 meses fazemos Que é um segmento deste podcast Que é o O teu nariz é parecido com alguém de quem eu conheço O meu nariz é parecido com o Tom Cruise? I feel the need O nariz é tão cruz The need for speed Só isto Quem é que tu Se tivesses que te inscrever na tua cara Não é estranha Qual era o boneco que tu pedias para fazer? O boneco? Boneco ou cantor? Cantor O boneco Quando a gente diz o boneco é o Eu quando comecei a cantar Estou-me a lembrar aqui Quando comecei a cantar nos bares Há sempre uma brincadeira Todos nós temos uma brincadeira Que a gente gosta É pá, mas era sério Eu tenho um timbre Eu tenho um timbre para cima do Sting Ok Então vais imitar Sting É pá Pois Tentar Ok Oxa Não me Não faças ainda Não? Não Ah não é? Não, a gente vai disparar a cara ao Ok E tu vais Que é para ser meme igual Ok O que é? O que é que foi? Onde é que tu vais? O que é que foi? Fala Aquece o copo Vamos cá O vazio ou o de laranja? Então vai Qual é o tema do Sting Que tu Ah pô Mas isso é muito a sério Pois é muito a sério Queres uma coisa a brincar Já percebi Uma imitação que tu sabes Mas porque ainda estás sentado ao pé de ele É pá Eu tenho uma imitação espetacular Mas é porque Porque tenho como referência muito Das minhas primeiras referências É o meu último rubrica sem nome Que é? GNR É o Rubeninho Mas é para fazeres Rui Reininho mesmo à sério Já, já, já Eu fazia de Rui Reininho Estás a gozar Isso é bem importante para nós Não, não Calma Isto é muito importante Isto a gente lá em cima diz como é que é Era? Ainda fala mais Então vai Sejam bem-vindos Vamos à melhor imitação de sempre De Rui Reininho Agora pelo Luís Sequeira O tema Qual é o tema que tu queres? Não sei Pode ser o Dunas Parece-me bom Dunas Karaoke GNR Eu uma vez vim ver o GNR Ao vivo no Coliseu Nos 25 anos GNR O Benfica tinha acabado de perder E ele abriu o concerto assim Os Lampiões Tristes Começamos com esta Pumba Logo assim E tudo Era quase tudo do Benfica Claro A malta começou É Só porque era o GNR Só porque era o GNR Não, mas ninguém disse Ah, não sei o quê Tipo, voou tudo a bem Mas ele abre logo assim Este é para todos os Lampiões Que estão Estão Tristinhos Não te esqueças que eu privei Com o Rui A mesa Privámos O Rui é uma pessoa extremamente culta E E depois divaga na maionese E é muito cinéfilo É um cinéfilo Estás a pouco É pá O Rui perceberá mais Agora está igual Ok, então vai O Rui estiver a ver isto Um grande abraço Para o Rui Eu adoro o Rui Estás pronto? O Rui manda-me imagens Ainda hoje Manda nudes Não Não Eu tenho amigos meus Que mandam nudes O Rui tem Instagram E quando começou o Instagram Eu percebi-me Que o Rui Estava-me a seguir E mutuamente O Rui manda-me imagens Random De reels engraçados Olha aqui O Rui tem um bocado de Amália Estás a ser Quem faz disso melhor É o Hermann Vai Amália Obrigado 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 Estás pronto? Amália no Japão Amália Arigatina Caras e senhores Sejam bem-vindos Ao segmento de O teu nariz é parecido Com alguém que eu conheço Desta vez com Luís Sequeira Com a melhor imitação de sempre De Rui Reininho Com o tema Dunas Olha a sinergia A Sinergia dos Corpos Celestes Devia lá Que tira de terrestres E outros feijões Puxa Dunas São como divas Biombos indiscretos E alcatrão sujo Dá Rasgados em catos de hortelãs Deitados nas dunas Sempre alheios a tudo Olhos penetrantes Vai Pensamentos lavados Vou fechar os olhos Vai Poemos dos lábios Refrescos gelados Cantamos Segredos Saltamos Não está aí ainda Para não 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 Se calhar era mais uma Acho que vai agora Deixa a gente ver Está baixinho É Vai Puxa dos lábios Refrescos selados Selamos Segredos Saltamos Rochedos Em câmara lenta Como na TV Hollywood Palavras a mais Na idade dos Porquês Porquê que isto parou? Era assim O Rui faz próprias versões Ao vivo É espetacular Vamos pôr de novo Desculpa 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 Vai Vai daqui É isto que acontece Quando há música ao vivo Com qualidade Ok Está aqui a letra Ah desculpa Desculpa Vai Temos os lábios Refrescos gelados Selamos Segredos Saltamos Rochedos Em câmara lenta Como na TV Ai Palavras a mais Na idade dos Porquês Do Nas Como que são Divas Quem nos visse Deitados Cabelos Molhados Bastante Enrolados Sacos Cama Salgados Nas dunas A Jéssica está a adorar isto Parece uma criança A Jéssica parece uma criança A ver garrafas de óleo Molhando vazias Lá se vai o preço do gás óleo Nas ondas da manhã Pumbemos dos lábios Refrescos gelados Nas dunas Em câmara lenta Como na TV Nas dunas Pavilhão Atlântico Quero ouvir Ele está no Coliseu Não mas olha Eu imito Se calhar imito bem o Rui Porque eu desde pequeno Com esse GNR Então tenho Estou mesmo cá fixado Mas o Rui tem uma magia Que é Uma vez Olha Quem pode corroborar na história É assim Eu quando fui apresentar O Se ao menos eu te odiasse Ao The Voice O single Ao The Voice Numa gala de Natal Também lá estava o GNR E o Rui A apresentar Um dos últimos singles deles Que era o Quem E a Beatriz Sabia de GNR E eu disse assim O Rui tem uma peculiaridade na voz De ouvir GNR Sim O Rui é o Ed engraçado E a música deles é fixe E eles quando começaram O Quem Ele quando começa A música começa A música é Bada Bonita E quando eles começam Quando o caminho é subir Não tem sinal Nem direção As pequenas falhas do Rui Ficam todas bem na música É incrível Ali ao vivo É que a gente vê Que não é o É Faz isso Estas coisas Não é a técnica Que dá a beleza às coisas Faz leis outra vez Ah pá Fiz agora Agora não consigo outra vez É de um slot só Ele agora está a ser a pressão Já estou a ser a pressão Estou cansado Não consigo É de um slot vergonhoso Eu consigo é fazer Sabes o quê Isto é mal feito Claro Isto é mal feito Estava a fazer mal feito É só por graça Estava a exemplificar Estava a exemplificar Um cheiro técnico Muito giro Eu consigo é fazer O Nesson Dorma Que eu tive a luz Consegue O Nesson Dorma O Nesson Dorma Eu já Aproveito Eu já fiz duas vezes Para isto ser Com um instrumental Tenho ideia Que vou à terceira Excusa eu estar aqui Aldrabar E depois se calhar Não acerto À primeira Eu vou-me ausentar Estás pronto? Fica sozinha Luís Onde é que tu vais? Eu vou-me ausentar Também vais sair Adeus Então Vais ficar sozinha aí Vou Pode passar Pode passar Ó tomas assim O Luís fica sozinho aqui Pois realmente Se tu sabes Porquê que faz isso É assim Não estou a perceber isto Ah não sabes Deixa-me ir lá Eu estou a ouvir Se pode abaixinho Não Isto começa só com a voz Nesson Dorma Não tem uma cena Nesson Dorma Nesson Dorma Ah Ah Já começava agora Ok É aqui Já Vens daqui Só que isto está Banda baixinho Eu vou-te pôr mais alto Não consegues pôr mais alto Por favor Já Ok Ok Então vai Aquilo que Supostamente Arranca logo aqui Já Então vai Nesson Dorma Nesson Dorma Nesson Dorma Nesson Dorma Nesson Dorma A música é maravilhosa. A senhora as pedras da calçada. É melhor. A senhora as pedras da calçada. A senhora as pedras da calçada. A senhora as pedras da calçada. A Bibi, eu chamo-lhe Bibi porque é a alcunha. Na altura que fui irmão, comecei a ser responsável por outro ser humano sem ser eu. E é incrível ser irmão. É uma cena fixe. E isto porquê? Porque o choro dela significa muito para mim. Porque quer dizer que o coração dela está sempre comigo, sabes? Qualquer coisa que eu faço. Ela está a viver como se fosse dentro de mim. Como os meus pais, como a Beatriz. E eu com pessoas que gosto quando corre bem, quando estão a fazer coisas que gostam. É boa e emocional. O amor é desmedido. Estás a ver. E tu não estás num só sítio. Tu estás com as pessoas que te amam. A minha irmã, por exemplo, quando eu comecei a cantar a primeira vez. Tiveste aqui o Marco António. O primeiro palco onde eu cantei foi que a minha irmã numa cadeira à frente do palco ao ouvir-me cantar e a chorar a Babi Ranho. E o meu tio António, que fez os 50 anos e os Laquiduckis, foram tocar. Eu perguntei à malta da banda. Olha, eu gosto de cantar. Gostas de tocar o quê? Rapaz, estás a ver aquela coisa do Marco. Aquela clássica categoria. Mas o gajo é um porreiro. Eles são muito, muito gentis. E boas pessoas. E claro, o que é que tu sabes cantar? E o tu? Ah, agora é essa, não sei o quê. E o Marco, no fim, cantei a Sunday Bloody Sunday e o Either Without You. E no fim, o Marco António disse assim. Olha, eu, o Marco, olha, eu quero dizer uma coisa, meu querido. Eu vi imensa gente, imensa. Eu andei para o mundo todo. Imensa gente a tocar o tu. Nunca vi ninguém a cantar tão bem o tu como o tu. Vale o que vale. E ele disse-me isto e isto me passou. E tu olhaste para ele e disseste o tu. Olha lá. Ó, Jéssica, senta ali para fazermos aqui um trio. Eu não consigo pôr-me de pé por causa das cadeiras. Porquê? Não consegues pôr-me de pé? Não, não é isso. É eu a tentar-me pôr de pé. Tenho pés das cadeiras. Canta aí outra do YouTube, então. Só por causa de uma aposta. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Sei lá. Pois, eu tenho que se cantar. Não, não é de dar atenção ao Camota. Exatamente. Então olha, o Julio Martins diz, Jéssica, casas comigo. Eu tenho braços da Alemanha. Se calhar não. Porque ele está na Alemanha. Está-lhe bom. Vejam lá, olhem para o ecrã e vejam o que é que vos apetece cantar destas músicas que estão a aparecer ali no ecrã. É que estão-me só a pedir músicas que eu já cantei. Eu só vejo aí. Reis, reis, reis. E o que é que tu gostavas de cantar? Agora assim de cabeça. Vamos olhar para o ecrã. Marco Silva, um conselho. Já me disseram aqui que se metermos a mesma coisa várias vezes o YouTube pode bloquear. Portanto, eu sou muito fã do Anthony Anthony Johnson. Epá. Ok, apareceu ali coisas tipo... Pai, a malta está a escrever num ritmo que não dá para... Calma, calma. Calma, calma, calma. Tenho calma, relaxem. Um rock. Boa. Mega death. Calma. Um rock é sempre um rock. Um rock é um rock. Um rock é sempre um rock. Estamos de acordo, mas calma, relaxem. Ui, não estou a conseguir pressar. Gonçalo Ferreira, vim aqui parar acidentalmente e fiquei fã do canal Grandes Vozes. Tomem lá para a mini. Siga o canal, subscrevam o David Antunes and the Midnight Band. Subscrevam, acompanhem sempre. Eles querem um grunge. Um grunge. Rape-me! Que é uma música linda. Rape-me, my friend. Pronto. Claro que sim. É semântico. Eu só sei a voz. Não sei a voz. Não. Nirvana, tu na guitarra. Tu tens toda a cara, tens todo o ar de quem canta nirvana com a guitarra sozinha em casa. Quer dizer uma coisa que não leve a mal. Eu gosto de nirvana. Está tudo bem. Não consigo. Está tudo ok. Gostas dos Foo Fighters? Adoro. Estás perdoado. Keep me... Então agarra na guitarra. Vamos tocar Foo Fighters. Agarra aí na guitarra. Foo Fighters. Qual é que quer? Já vi uma série de malta a pedir Foo Fighters. O Coisa do Pretender. O Pretender. Está ali. A Itac está a pedir. The Pretender. Pretender. O Itac... O Itac Kappa, não sei o quê. Eu acho que é um amigo meu. Não tenho certeza. Mas acho que sim. Liga o Jack. Pela escrita. O Jack. O Jack Jessica. Eu tenho aqui um Jack. Essa é a minha função. Jack Daniels encola. Obrigado. Agora deixa ele correr. Olha o pezinho. Fecha o meu. Desculpa. É porque isto tem a mania de ficar... Está bem. Vamos lá. Vai Luís. Eu vou contigo. Tu sabes quem é que arranja entradas de Jack? Apareceu ali. Apareceu ali o Raul imaginário arranja entradas de Jack. É que o meu já anda a fazer isto há bastante tempo. E eu não usei assim tanta guitarra. Manuel, sabes arranjar entradas de Jack? Sensivelmente. A gente a seguir o Emanuel sensivelmente vai-te arranjar isso. Eu não ouço a guitarra, Davido. Calma, mulher. Estás muito excitada hoje. O Fighters. Jéssica Cipriano e Luís Sequeira. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I'm the voice inside your head that you refuse to hear I'm the face that you have to face, mirrored in your stare I'm what's left, I'm what's right, I'm the enemy I'm the hand that you had to take down and bring it to your knees Then who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? I'll keep you in the dark, you know they all retain What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your greats? You're the pretender What if I say I will never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your greats? You're the pretender What if I say I will never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your greats? You're the pretender What if I say I will never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your greats? You're the pretender What if I say I will never surrender? Who are you? So who are you? Yeah, who are you? Muito fixe! Fufatas é incrível! Brutal! 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 A palavra está ali do João Gilberto, é brutal a palavra Muito bom! Fufatas é incrível! Ai, Inkabas, Inkabas! Será que sou a única pessoa no mundo que sou tarada por Inkabas? Não é por nada, mas os direitos a partir desta hora começam a ganhar outra cena É, não é? Começam a ganhar outra cena! É, pá! É as pessoas que vivem à noite, é a noite para mim Ó, pá, tenho uma coisa para a gente beber! Ai, Jesus! Pisa-me na mão! Não, tu também tens de beber, Manolo Não pode ser! Dentro do frigorífico, não, é um shotzinho Ai, Jesus! Da Polónia! Ai! Da Polónia! Luís, estás pronto para ver um shot da Polónia? Não, eu não estou! Um shot da Polónia? Há a Santa Polónia e há um shot da Polónia Vamos ali à Santa Polónia! Traz aí, traz aí, onde é que vocês têm os vossos copos? Eu tenho de ir copos, bom, deles Olha, é isto Suplica! Por favor! Suplica! Olha, sabes quem é que me ofereceu estas garrafas? Tenho três em casa! Foi o Padre Guilherme! O Padre Guilherme é que me ofereceu estas garrafas e eu tenho lá em casa já há um ano E hoje apeteceu-me trazer para vocês provarem isto Isto é uma vodka Ai, Jesus! Que não se vende cá O Padre Guilherme, quando vai à Polónia é que traz estas garrafas para a malta? Eu sou a diga de inglês Vamos lá! Ai, está-me a cruzar! Jessi, isto é para ver um shot, guarda, não bebas ainda Guarda! Ele sabe o que tem! É tão lindo e romântico! Traz o teu copo para te levar isto Sabes que alguém me pediu? Luís Vais cantar, Luís? Estou para passar por água Olha, vais passar por água Isto é para ver um shot? Ai, o diga é tão lindo O diga é para dar fish, meu O diga é tão lindo Eu não gosto tudo de Inkabas, mas adigo Isto é vodka de frutos vermelhos Uau! E é muito bom Mas é mesmo muito bom Acredito porque eu adoro frutos vermelhos É mesmo muito bom Vamos só fazer um brinde Vamos brindar? Vamos só um brinde Oh, Emanuel! Faltou Emanuel Está aqui É pá, agora chegar aí é que Com a guitarra e não sei o quê Não, é aqui Um brinde Para já toda a gente está a acompanhar isto É quase uma da manhã É verdade, malta Feliz ano novo Feliz ano novo Obrigado por estarem aqui Obrigado pelo convite Nada, obrigado Eu por teres aceito Não, não, hora é essa Vamos lá Todos os convites para vir Conversar sobre a minha cabeça É penalti Ah, desculpa Mão direita, mão direita É penalti Não, ele está pouco Parece, parece É mágico Mas é shot Epá Vou morrer Se me acontecer alguma coisa Chame-me o 112 É um shot de vodka Não, deixa-o apurar E então, Jesse Hã? E então? Ela nem se sentiu bem Está tudo bem É espetacular ou não é espetacular? Epá, é muito bom É muito bom Tu queres cantar o dia? É muito bom É muito bom Epá, isto pesquinha É uma belícia Ah 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 Tens que ir à pesca Tenho Daqui a Daqui a 3 horas Tinha como levantar Vai, ajeitou-se para a pesca Olha, Tara Perdida Queen Under Pressure Feeling Good Versão dos Muse Go Good Dolls Vai lá para ali Alguma coisa O Rui diz a dig Vou cantar a dig Para o Rui O Rui, Travasse O meu amigo do Montijo Adoro a Incubus Eu estou de acordo Eu estou de acordo Dig Eu adoro essa música É a versão dos Fugees Killing Me Softly Aliás, é ele o responsável Olha, é uma música Nunca tocamos aqui Olha, eu não ouço a guitarra Desisto, desisto Já disse as pá e 10 minutos Ó Jesse Pôs-me aqui a letra Está aqui, olha Vire-te para aqui Qual é o tema? É o Deg Pediram o Incubus Eu hoje estou de folga Eu gosto de fazer Quando está de folga Nós todos temos uma dificuldade Alguns de nós É fácil de se identificar Olha-me no ar E pedo para a desculpa Vamos fazer um pacto Você nunca vê aquele palavra лов novo É Porque você É amad Nós todos temos algo Que es Folga E assun prize Até temos E Ah E quando A fortaleza M Diz 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 VO I know you come on the cliff yesterday I don't need you or another Dig me off and wonder what discovery A better part of me Sing this song Remind me that we'll always have each other When everything else is gone We all have a sickness That cleverly attaches and multiplies No matter how we try We all have someone That takes in us At least we'll take each other So when sickness turns my ego up I know your lifetime's a clever medicine If I turn into another Dig me off and wonder what discovery A better part of me Sing this song Remind me that we'll always have each other When everything else is gone O resto da música não sei, é só assim. O middle 8 estava a escapar. Improviso, improvviso. É aquela assim. O middle 8 estava a escapar. O middle 8 estava a escapar. Obrigada, André. Eu estava a dizer que eu não conhecia a Incubus na minha adolescência. É lindo. O Rui Travasse, o meu amigo lá do Montijo. E mais uma amiga, Ana, lá do Montijo. A Ana Isabel mandou um beijinho, claro. Os meus dois amigos mais gostavam a Incubus. E eu comecei a ouvir, porque eles ouviam a toda hora, a todo momento. O Rui Incubus e Redote. Era incrível. E foram eles que me abriram essa porta. Porque eu não sabia nada. E depois as duas se fecharam. Fecha a porta. Podemos fazer também uma versão romântica disso. O que é que achas? David, queres fazer uma versão romântica do Dois Doces? De qual? Do Fecha a Porta a Brasca? Eu acho que sim. O que é que tu achas? Uma versão romântica. Olha, deixa-me fazer aqui um convite. Deixa-me fazer... Peraí. Oh, Jéssica. Desculpa. Deixa-me fazer aqui um convite. Da mesma forma como eu te fiz assim inesperado, André Turim estás convocado para a próxima quarta-feira vir-os aqui fazer o direto com o Pedro Fernandes. Ai, Jesus. O Pedro Fernandes vem cá. Se conseguires, manda uma mensagem. O André Turim é daqueles diamantes que andam completamente por aí, que a gente já já deviam estar... É com vocês. É com vocês. O André? Com vocês somos diamantes. Com vocês. Mas agora a conversa, desculpa. Fónicos. Vocês são super diamantes. Não havia uma música qualquer da nossa adolescência que era tipo brilhante de diamantes dos mundos secretos ou qualquer cena assim. Não sei se era o nome. André Turim. Manda uma mensagem no Instagram. Por instante, todos os momentos são brilhantes. Diamantes. O hábito do trinco. Pela porta do labirinto. Dica do que sinto. E sai-me por instinto. Eu não sei. Não, mas era. Era o What the Fish. Tinha um rewind. Era o What the Fish. Eu não sei de quem é. Não, 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 todos os momentos são brilhantes. Diamantes. Era isso e o... E sai-me por instinto. Não sei. Ai, como é que era aquela dos The Weasel? Qual? As primeiras. As primeiras. O retratamento. O retratamento. Ai, Jesus, vamos cantar o retratamento. Estou pronta. Bora. Ai, 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 ai. Estou pronta. Bora, eu vou rapar. Nunca fizemos isso aqui. Bora fazer uma versão disso. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Bora, deixa-me só por aqui a letra para o caso da ame... Oi? Eu não vou dizer as negras. Estão prontos? Estão prontos? Bora. Let's go! Sinto que não te faço chorar Trata bem de mim E eu bem de ti vou tratar Hollan Chupa! Hollan e não quero tratar de ti Dá-te um mundo outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Trata-me bem, eu juro que sou o sangue por ti Faz a coisa certa, como o Spike Lee Pode-se suar e acusar do teu brinquedo favorito Mas sem cuidado, por favor, não o deixes perdido Dou-te tudo o que tiver, tudo o que tiver, o que não tiver Tira os deuses para a minha mulher Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à lua Escreva um livro no caminho com a alma toda nua Procriamos como coelhos quando nos derem pelos coelhos Procriamos mais um pouco que eu adoro Fandelho, escrevo o teu nome no acordo Para toda a gente ver Bem-miroso, pila-mexas com humor Deve ser, fernandeiro Vai do bicho Olá, menino, quero tratar de ti Dá-te um mundo outro, tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca me senti assim Hey, Hey, Hey Na plus e de filmes podíamos fazer um bem privado Eu escrevo, realizo e eu do teu lado Podes ser a minha estrela Vou-te dar um bom paypal com a palavra Muita ação, acredito aqui em mel Achaste-te para isto, está tudo previsto Por isso insiste, não resisto Dar-te mais um pouco disto Amo o público, desisto como a brisa do mar Animo onde estou guardado e está quase a estragar Envelheço ao teu lado, eu bem curto Tu bem magra, acabemos com o soco Na sinal da Viagra, vá-te a rir E eu prometo que não te faço chorar Tanto bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá! Nina, chega ao pé de mim Deixa-me dar-te o que tu mereces Tu és a resposta para as minhas preces Chega de cantivo, vou te cantar um soco Doce como tu, como um bombom Olá, menina, quero tratar de ti Dá-te o mundo onde eu tenho tudo aqui Chega só um pouco ver-te em mim Acredita que eu nunca me senti assim E é Kranken, envelheøse e repeated Na 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 Yeah, yeah Na 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 Foi só eu ou isto passou tipo boeda depressa? Pois foi, estamos há três horas sentados Estamos há três horas sentados Não dá por isso, é verdade? Mandei um ganda rap Eminem Eminem Que eu sei disto Estamos a começar a chegar à reta final Estamos a começar a chegar à reta final Slim Shady Estamos a sério? Até que ir à pesca Pronto, posso aguentar mais? Eu estou em casa, por mim estou aqui no entanto Eu durmo no barco Vais todas as semanas à pesca? Não, quem me der? Eu adoro pesca Quem me der? Mas podes falar? Posso falar do quê? Quando estás na pesca, podes falar? Claro, claro Eu uma vez convidaram para ir à pesca uma vez E assim que eu chego lá eu ouço logo um Shhh! Mas onde é que foste a pesca ao lago? Não, aqui nas Caneiras Nas Caneiras Eu não estou a perceber a piada Não, não é piada, tem no Rio Tejo Foi ao Aschigan? Foi, pois No Rio Tejo E um amigo meu disse, anda à pesca E eu fui E eu cheguei lá, como é que é ele? Shhh! É verdade A pesca do Aschigan Como não se pode falar quando está a pesca? A pesca do Aschigan é feita com uma amostra Com umas amostras que têm diversas cores, formatos Mas tu vais à pesca de quê? Vou à pesca de fundo, no mar, no alto mar Ah, tu vais mesmo lá para a cena Eu vou para o mais velho O mais velho Sim, de barco, uma âncora Ah, lá podes falar Sim, é pesca fundeada Chamada pesca fundeada Mandas uma cena lá para baixo e trazes sardinhas Há tua abelinha principal do carreto da cana Uma chamada mamadro Que é o mamadro Ah, eu sei o que é mamadro Já sei Mamadro tem os anzóis É um cheiro de fio que tem os anzóis e a chumbada Ok Pronto E a gente pesca o peixinho 1 a 1, 2 a 2 ou 3 a 3 Acho que é o limite máximo É 3 anzóis numa cana Mas tu trazes o peixe aqui a qual é o peixe? Olha, trago Ah, trazes o que? Eu trago carapaus Trago douradas Trago parguetes 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 Besugos Sim, sim Tudo o que a Jéssica gosta Sim, eu só quero saber O que é que tu andaste a fazer ontem com o Raul Imaginário Não para de perguntar se tens as fotos de ontem Ah, tem Não sei se Neste momento é essa informação que eu quero obter Vou te explicar Não, vou te explicar Foi malta que mandou pelo WhatsApp O problema Eu vou explicar qual é o problema Eu ainda não consegui pôr isto Há bocado aquele teste que eu fiz Já foi abaixo Já não está funcionando Eu tenho que admitir que não O que é? O 100% já não está Mas está a uma percentagem importante E eu quero saber o que é que estiveste a fazer ontem Vou te explicar Durante o podcast a malta mandou-me fotos no WhatsApp Ui Mas A ver É que hoje o Emanuel contou-me histórias muito estranhas Sobre fotos que lhe mandam É isso Olha Luís Sequeira Um original teu E a Luís A tua escolha Para a gente ouvir só 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 Posso me ausentar? Adeus Não Deixa de estar aí Sossegado Eu não tenho o capo Eu toco isto com o capo Mas não há um capo aí Há um capo Um transpositor Um capo? Ah coisa para o transpositor Queres que eu fique a segurar Tipo Eu quero que eu faça de caldo Olha se tiver aí a minha malinha A malinha Onde há a malinha do Luís Amigos Roadies Os roadies Ó Luís Eu quero uma mala Ó Luís Ó Emanuel Chique de preferência Emanuel Ele quer uma Faz-te dizer alguma por 100 paus Uma mala de guitarra É uma case de guitarra Que roja de peixe Chirina desculpa Ah Eu já tenho salada Batatas e arrosto Sabes Olha a nossa roadie Podes poisá-la no chão Poisá-la Estamos à procura de Poisá-la no chão Poisá-la Agora deita Mesmo Deita Deita toda Como se não houvesse amanhã Abra os trincos Abra os trincos Isto 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 Sim Obrigado Abra os trincos Vocês sabem que a partir desta hora isto entra em Está tudo bem O pessoal está tudo ok Estamos felizes Bem dispostos Até vou escrever uma carta Estão a estrelhar Ou não Não Estás a escrever uma carta Luís Não Escreve uma carta Não Olha Digo-te uma coisa Muito obrigado Irina Uma salva de palmas para a Irina Epá a Irina A Irina O que é que tu queres que eu faça? Uma música O meu último single chama-se Só Eu vou me ausentar Ok Deixa-te assustada Porquê? Não Podes ficar aí assustadinha Desculpa Luís Porque Importa se ficar aí Estás desconfortável ali Estás desconfortável ali Estás desconfortável ali Não É que ela está Mas eu fico aqui Eu quero sair daqui Não Ela pensa que ao sair A imagem fica só tu e tal Espera Eu tenho uma questão Foda-se Tu vais-me dizer que tens de fazer xixi outra vez Tenho de fazer xixi Bem Agora depende do quanto tempo vai demorar até acabar Ai Porque tens de ir fazer xixi outra vez O talelé O chote está a bater no Cedric O Cedric O chote está a bater O chote está a bater Será que vale a pena eu ir fazer xixi? Diz-me tu Não A gente mais 15 minutinhos fechamos Ah para que é que vais sair Exato Então vai O Emanuel quer vir cantar a música que ele tem para mim Por isso vamos fazer assim Espera Vamos Vamos aqui comunicar Vamos comunicar Sim O Luís vai cantar o só É o só que vais cantar Deixa-me ver primeiro Olha estou a falar muito sério Eu vou me ausentar Vou urinar Não Oh David ouve-me Vai urinar Eu vou urinar E vamos ouvir o tema O Luís vai cantar o só E depois o Emanuel vem cantar uma canção para mim Uma canção para ti Estava E eu volto Eu tenho medo que o Emanuel escreveu Eu também tenho medo Eu também Mas eu estou muito curiosa Eu também Eu vou me ausentar Enquanto o Luís canta o só Ok Está bem Vou apreciar de fora Vai vai Vou esvazar as águas Obrigado Leandro Carvalho Obrigado Com licença Vai Vamos embora Caralho Isto está tão fácil Ah desligaste isto Caralho Isto chega a uma certa hora Estou tantas viagens fez esta rapariga para a casa do meu É pá pois Isto é normal Como é que chama o só? Chama-se só É escrito pelo Tiago Paes Dias E escrito pelo Jorge Cruz Os autores do Rosa Sangue O Jorge Cruz dos Diablo Cruz Os Diablo Cruz O Jorge escreve imensamente bem E Ah é verdade Eu atingi os 10 mil streams no Spotify Boa Com este tema E 50 mil visualizações do videoclipe do só no Youtube Olha muito fixe É incrível Muito fixe Estou a fazer promoção do tema Claro Claro que sim Exato E agradeço a oportunidade E já agora deixa-me só Meta aí Meta aí a Podes meter o videoclipe? Não Ah queres que eu ponha? Olha Posso pôr Posso pôr Não enquanto estás a cantar Eu ponho-te a cantar numa janelinha E depois vamos trocando Fogo Melhor do que isto Carregando a realizador meu Incrível Só Espera aí É só Tirar o vídeo Muito bem Então Quando quiseres Está bem O videoclipe já está a tocar também E depois vai misturando Certamente Pode ficar Está bem Então a música chama-se Só E apesar de Se calhar ter uma conotação Nós Nós No nosso Habitual discurso Conotamos muito a palavra solidão Com uma coisa má Negativa E este não é o caso É o caso de saber lidar com a nossa própria companhia E se nós soubermos lidar com isso Vamos lidar com todas as situações na vida melhor Porque nada como desfrutar Se queremos desfrutar da companhia dos outros Se desfrutarmos da nossa companhia é sempre melhor Pronto E que não estão sozinhos E que nunca estamos bem bem sozinhos Tentas coisas por dizer Tantas vidas por viver Tantas idas sem voltar Tantos erros a polir Tão difícil admitir A ver culpa a partilhar Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo Alento novo Não me falta nada Só Só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só Só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo Completo Atento E aberto Só Em teus braços tive o chão Teus cuidados Redenção Em teu rosto Meu Alta Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Entre a parede e a espada Ainda persigo Alento novo Não me falta nada E só Só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só Só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo Atento Atento E aberto Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo Alento novo Não me falta nada Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo Alento novo Só Só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto Só Só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo Atento 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 Sou ele foi ouvido outra vez e a gente vai fazer ele amanhã vai pôr na rádio dele e aos bocadinhos está bem, mandas-me um mail no final isto está a debater tudo certo é como tu dizes, se fizermos a verdade que vai dentro de nós é como o azeite, vem sempre lá de cima acho que sim por acaso estava ali uma ai, espera aí está ali malta que é uma da manhã e estão mil pessoas ainda a aturar a gente é verdade, 981 mas estava ali o Miguel Neves que se escreveu assim nunca confundir a hora de deitar com a hora de levantar nunca confundir também a prima do mestre de obras que obra a prima do mestre fez alguma? nunca confundir a ver uma da estrada para a estrada e nunca confundir lavar os colhões do ribeiro e lavar os colhões ao ribeiro vamos acabar assim drop the mic nunca devemos confundir lavar os colhões ao ribeiro com lavar os colhões no ribeiro são coisas que estão a ver a diferença drop the mic vamos à última música Jesse, senta-te ali ai, tu queres cantar a música para a Jessica senta-te ali ao pé do Luís senta-te ao pé do Luís eu vou-do-me para aqui vai para ali para aquela lado foda-se foda-se, estou-te a fazer merda estou-te ali daquela lado vai então parece que o Emanuel escreveu uma música opa não queres que eu faça a aprovação da letra primeiro? não confio em mim confio em ti está tudo bem, não está? então vai desculpa, deixa-me ligar o Jack já está, pode desligar está bem o Emanuel foda-se eu fui lá outra vez o que é? o que é? o que é que eu faço? a Jessica morreu não matámos a Jessica Emanuel senta-te ali ainda faz mais sentido ainda faz mais sentido eu não sei o que é que tu vais cantar mas vai será que ninguém lê o chat? ó Filipe Braz a gente lê só que é, a gente lê estamos assim só que neste momento a Jessica está encostada à porta só que estávamos com emergência ali estávamos com emergência desculpa, desculpa a Jessica está encostada à porta e pelo que estás bem? está ela está de uma nice ela está sem se sentir um bocado mal do cabelo olha Jéssica estás mesmo boa para a seguir cantares um dueto que eu tenho aqui para vocês dois queres um copo d'água? eu vou explicar eu posso explicar? ok, então vai o Emanuel escreveu uma música que eu estava ali sentado porque a Jessica e isto é uma coisa que temos que valorizar a Jessica é uma pessoa que tem opções alimentícias e faz ela muito bem alimentícias aprendi uma palavra nova alimentícias e faz ela muito bem e portanto eu vou cantar uma música que eu fiz para ela inspirado pelos teus convidados da semana passada os azeitonas que tem aquela música do anda comigo ver os aviões eu vou cantar para a Jessica anda comigo comer os agriões eu acho que eu acho que o Emanuel não quero não estás a cantar não posso cantar isto? só um bocadinho a Jessica é que sim Jéssica posso cantar anda comigo comer os agriões? Jéssica pode? posso então vá atenção tudo o que acontece nesta sala é da inteira responsabilidade de quem está na sala portanto a responsabilidade é do Luís é isso? vá ok eu me assumo um bocadinho se eu perceber que estás a pisar a linha eu paro a música está bem anda comigo põe-me reverbo eu gosto de sentir o reverbo anda mas é uma música de amor? é é uma música de amor fala das opções alimentícias já começou 3 meses ele não deixa anda comigo comer os agriões quero lentilhas quero comer fruta ok perder pneu olha ah, afinal estamos sendo de bem estar ok, vai anda comigo comer 3 feijões não tanta luta na minha barriga é de ir ao céu um dia eu faço-te uma horta e bato-te à porta com uma vaca a filha mulher, tu sabes o quanto eu produzo o quanto eu produzo para ti para mim é muito bom e vens comer aqui comer a minha barinjela ver como é bela criei pra ti não, não acabou não, não acabou vai, vai anda comigo comer as alfaces do quinzena e o arroz todo não há tofu é pena um dia eu vou comer escalaracho porque eu acho boa alternativa é, 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 é à carne fina um dia vou comer cuscuz rezar à senhora da luz que se eu morro aqui mulher, tu sabes o quanto eu produzo o quanto eu cultivo para ti por isso não passes fome se um dia vem a vaca e come o que eu vim cá plantar para ti tá bonito tá bonito tá bonito tá bonito obrigado boa noite olha, está-te a bater palmas senhora muito bem opa, espetacular genial muito bom que espetáculo muito bom muito bom é muito engraçado é mesmo fixe Jesse não olha, tens de aguentar a bomboca para o último tema é? o que é que vamos eu fico melhor deste lado ou fico melhor daquele? põe-te no meio põe-te no meio aí a meta em estéreo os dois micros já, mete um assim mete outro assim já, nunca fizemos isso mas isto é perto este fica mais longe pronto, escolhe um pá, vais escolher este que é onde eu estive agora sempre então chega-te um bocadinho chega-te um bocadinho mais mais para o meio ai, a minha aqui está a gente mete aqui assim senhores, senhores o olha, para já deixem-me só para já deixem-me agradecer a vocês estarem sempre a fazer-nos companhia especialmente estas horas especialmente estas horas já viste que são mil pessoas há uma e dez da manhã no Youtube em Portugal espetacular não, mas é mesmo mil é bué é espetacular é espetacular perceber que a malta gosta de ver este conteúdo de estar connosco e é muito giro é muito giro e obrigado é muito fixe opa, e especialmente na estrada quando eu ando nos concertos depois na estrada ter esta malta que vem ter comigo eu sou o João pedia música não sei o que opa e a verdade é que eu vou-me lembrando de coisas claro que sim até porque muitas delas muitas das pessoas têm fotografias e é fixe depois conhecer a malta na estrada é muito fixe a melhor cena é a ligação pessoal que tu querias muito obrigado por teres aceito eu nunca aceito é aceite ou aceitado aceite aceito estás a ver há esta coisa não sei se é aceito ou se é aceitado é aceitado aceitado não soa bem mas é é? eu sempre aprendi que era aceito eu também pensava que era aceito ok o que é que é o tinta azul que eu já vi ali escrito uma data de vez é no tinta azul foi o meu primeiro tema não foi o meu segundo tema estás a ver aqueles temas que tu fazes e publicas quando estás por ti quando estás por ti sozinho eu já fiz isso eu fiz isso estás a perceber eu não consegui tirar porque é pá eu adoro que o pessoal adora música ainda bem que gostam mas eu já não eu já não estou nessa fase não curtiste o tinta azul como é que era o tinta azul agora estou curioso toca aí assim olha mete esse micro para a guitarra ok desculpa estar a ligar o jeito toca só um bocadinho agora só para tirar vou escrever sobre o que de momento o anãozinho o verde não está passe cá noutro dia pode ser que dê nem sei se isto coisa boa dará nem quando não sinto nada apetece-me escrever nem que seja só pelo prazer de ver tinta azul na papelada seco de ideia está fixe mas porquê? porque não é o meu estilo não é? musicalmente não é uma cena que eu me sinta tão confortável como o outro isto é uma música fizeste isso há quanto tempo? foi das minhas primeiras músicas foi para aí em 2015 ok já percebes? nós vamos pensando por fases e esta foi uma fase eu percebo o primeiro tema que eu lancei era um tema chamado Amor Cega que era uma cena tipo Seven Days do Sting ok é em 5x4 e 7x8 e 7x4 uma cena assim meio fora gostas de Sting? adoro adoro Sting mais chato mais chato de quê? vim estás em Mi menor? e Eu não drink coffee, I take tea, my dear Like my toaster on one snake Take it everywhere I walk I'm an English man in New York I'm an alien, I'm a legal alien I'm an English man in New York I'm an alien, I'm a legal alien I'm an English man in New York I'm an English man in New York Every breath you take Every move you make Every bond you make Every step you take I've been watching you Every single day Every work you play Every game you play Every night you stay I've been watching you Oh, can't you see You belong to me You belong to me You belong to me How my poor heart hangs In every step you take Every bond you break Shape of my heart Shape of my heart I feel You remember me When the west wind moves On the fields of wild eels You forget the sun In its jealous sky As we line the fields Will you stay with me? Will you be my love? On the fields of wild eels You overtook the sun In its jealous sky As we line the fields of gold As we line the fields of gold I feel I feel I feel I feel Amém. Acabamos? Luís Sequeira foi o convidado desta noite. Muito obrigado por nos receberem. E Jéssica Cipriano e Emanuel Moura. Emanuel, tens de gravar aquela música que veste aqui cantar. Eu adorei. Foi espetacular. Foi uma música bonita. Pois foi. Luís Sequeira. Deixa-me só... Espera aí que a malta que está aqui online ainda. Luís Sequeira. Desculpa. Mete aí. Acompanhe o Luís Sequeira por amor de Deus no Instagram. Se faz favor. Luís Sequeira.oficial. Luís Sequeira.oficial.oficial.oficial Exatamente. Não havia oficial. Acompanhem. Por amor de Deus. Jéssica Cipriano no Instagram, se faz favor. Que é para ficar aí coisas. Jéssica Cipriano. Não é oficial. Não é? Acho que é Jessie Cipriano no Instagram. Acho eu. Ou é Jéssica, Jéssica? Ela está a descansar por lá. Jéssica Principiano não, Jéssica Principiano tem um P a gente está a mostrar o teu Instagram metam gostos no immanuelmora immanuelmora.pt ouçam a rádio rádio b.pt também e só tenho-te a agradecer Luís por este serão maravilhoso obrigado por te lembrares de mim obrigado por me teres conversa no Reels e isto ter acontecido assim de forma tão espontânea e um dia destes voltamos a repetir isto e tens de trazer umas sardinhas para a agenda sardinhas não sardinhas é só à rede é mas eu acordei que fosse com cana de pesca um gajo ir à pesca ocasionalmente apanha-se mas é muito raro uma cana de pesca e uma sardinha dá para apanhar uma sardinha com uma cana de pesca de certeza absoluta não dar dá mas é muito raro é como estou a dizer porque a sardinha é um bicho é um animal que anda sempre em cardumo que anda muito separado olha lá em casa andam em lata andam em lata eu pensava que andava em lata não era em cardumo a malta que está no Youtube muito obrigado pela companhia não se esqueçam quando isto acabar não é esqueçam se quiserem se puderem deixem um gosto no vídeo para o Youtube amanhã dizer assim epá a Jéssica Cipriano e o Luís Sequeira e o Immanuel Moura isto é tudo gente espantacular e o David Antunes eles depois vão mostrar este vídeo ao resto da malta amanhã a malta que não viu hoje em direto depois da manhã e no dia depois da manhã o algoritmo do Youtube vai dizer assim olha a malta que esteve aqui este tempo todo gostou do vídeo portanto vamos recomendar e é assim que depois a gente começa olha uma coisa desculpa estamos há 3 horas e 20 no programa não penses nisso queres mandar um beijinho para a tua Beatriz? quero mandar um beijinho para a minha Beatriz para a minha mãe, para o meu pai para a minha Beatriz diz ela que já vais já vou amor vou à pesca e depois ah vais à pesca primeiro alguém vai dormindo-se para amanhã eu às 5 horas tenho que estar no meu tio tenho que estar na casa do meu tio no alto estanqueiro no meu tio eu agora vou devagarinho dá tempo perfeitamente não, foi a laranja é a laranja quando cai mal quando cai mal ela está bem ela está ali atrás foi só a casa de banho grande abraço volto na próxima quarta-feira com o Pedro Fernandes e com e se calhar o André Turim manda-lhe um abraço meu do Pedro ah sim eu conheci o Pedro no The Voice conheceste o Pedro no The Voice depois da repórter V exatamente lembro disso grande abraço até para a semana se Deus quiser deixem gostos subscrevam o canal se não não subscrevam subscrevam o canal até para a semana se Deus quiser volta quarta-feira sábado vou ter concerto no aniversário do Alex Sanders em Santiago do Cacém uma festa do Caraças apareceu no Alex Sanders vamos lá estar lá com a Midnight Band para fazer uma festa abraço até já eu agora queria apagar queria coisa mas este rato está sem pilha estás a fazer fitinhos ao piano não estou a andar com o rato só com o rato clica consegues carregar aí não é no botão direito é no botão esquerdo onde estás grande abraço até para a semana se Deus quiser acho que agora vai tchau até já se quiser tchau tchau